. 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 O que é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. E de coper. Promoção Crédito para a Vida Melhorar. Melhorar para mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$ 485 mil em pontos no Copera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cicobi, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Super Jornal. Pois é, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Estamos aqui falando... Gente, que frio, hein? Olha, é um frio gostoso. Mas não vamos parar de reclamar. A gente reclama. Ah, mas está muito calor. Ninguém aguenta mais calor. Ninguém suporta esse tempo seco. Aí dá rinite. E não sei o que lá mais. Problema respiratório de todos os tipos. Aí depois cai a temperatura. Ah, eu não aguento esse frio. Que frio. Como está frio. Pois é. A gente estava falando agora há pouco. Depois que o Ciro acabar de olhar as notícias. A gente conversa. Eu estou querendo conversar com o Ciro, mas ele não dá bola para mim. O seguinte. Ah lá, Ciro. É para você tirar o negócio daí. Ele falou que você está parecendo também o rapaz da família Adams com esse gorro atrás. Para você arrumar esse gorro atrás que está feio. Aí, olha. Não, não está bom, né? Não está bom. Tem que arrumar esse gorro dele. Não está bom. Está feio. Esse capuz aí parece o Quasimono. Quasimono? Conhece o Quasimono? Quem que é o Quasimono? É o... Chega bem mais perto aí. É o... Como é que chama? O Corcunda de Notre Dame. Quasimono. Corcunda de Notre Dame. Mas ele de bobo não tinha nada, né? Porque a Esmeralda... É, Maureen O'Hara. É. É. É a mulher mais bonita do cinema, né? Não, eu falo a verdade. Né? O Quasimono, ele era feio, mas de bobo. É? Essas colheres é top. Se não me engano, foi Victor Marigou que escreveu. Michi, mãe. Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame, hein? Que coisa. Mas então, a gente estava falando aqui das professoras e eu falando da saudade da professora... a professora... a professora... a professora... a professora... a professora... eu sempre conto essa história que ela era muito brava e eu tive aula com ela no Sinésio Martins. e a professora... ela dava aula de música e também de língua portuguesa. Muito rigorosa, né? Muito rigorosa. Mas uma pessoa, assim, muito correta, né? E uma vez eu quis enfrentar ela... assim, enfrentar no bom sentido, né? Em razão dela ser aquele jeito meio sergentona... Meio ou inteira? Meio, meio. Não, porque comigo ela era muito carinhosa, mas eu fui traíra com ela. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, pra deixar ela constrangida... pra deixar ela constrangida... pra mostrar pra ela o quanto ela é rigorosa... pra ver se ela se torna mais maleável... a partir de hoje, quando ela entrar na sala... faz igual um batalhão no cordão. todo mundo levanta. Ela vai falar, nossa, gente, o pessoal tá me tratando de um jeito assim meio... como se fosse um regime militar. Mas pra que que eu fui dar essa ideia, Ciro? Eu dei essa ideia... depois os alunos queriam me matar, porque ela gostou. Ela falou, olha, gente, vocês são um exemplo. A partir de hoje eu quero que vocês façam isso todo dia. No meu tempo, você sabe... A música que a gente queria me matar. Viu o que você foi inventar? Olha aí, agora a gente vai ter que ficar de pé todo dia. Mas no meu tempo de estudante a gente levantava. É, mas na minha época não tinha mais isso, né? Então a gente quis fazer uma ironia e ela acabou abraçando a ideia. A partir de agora, todo dia... Mas ela percebeu que ele tava querendo tirar um. E ela deu um troco com luva de pelica. O que que... O pelica é macio? O que que é pelica? É macio. É um tipo de couro bem suave. É. As luvas assim, aquele couro que amolta direitinho. Como se fosse aquela sensação de você pegar uma ameixa. É. Né? Exato. Porque o couro, ele tem três fases. Tem a fase do couro duro, que fica... Aquele onde sola que tem assim, né? Sim, sim. E tem a pelica e tem a napa, que é mais ainda flexível e tudo, etc. A napa, sim. Napa, o pessoal usa muito pra fazer casaco, né? É, casaco, tudo, é. E pelica? Pelica usa pra fazer sapato. É mesmo? Sapato de pelica. Sapato de pelica. Que coisa, hein? São os diferentes estágios do couro. É. O couro, ele é curtido num produto que se chama tanino. E esse tanino, quando cai nas águas, ele infesta as águas, viu? Por quê? Ele é muito, como é que se diz, quando ele é antiecológico e tal. Hum, ele contamina. É. E o Brasil é um dos maiores exportadores de couro do mundo, porque nós temos um dos maiores rebanhos do mundo, então... Nós somos exportadores de couro. Bacana, aí, ó. Viver e aprendendo com o Ciro Bandesan. É por isso que eu digo, o professor, ele nunca... Eu tenho um texto que está postado, inclusive foi feito em homenagem à dona Cleide, quando de uma homenagem dela na Câmara Municipal, eu vou ver se eu acho aqui, um texto que eu produzi, na época, meias pressas, né? Eu, antes das homenagens, eu gostava de fazer um preâmbulo, aprendi-se com o José Carlos, que sempre foi um grande cerimonialista lá na Câmara. Sempre gostava de fazer um preâmbulo. E eu lembro que eu fiz um texto chamado O Construtor, que era exatamente falando que o professor, ele ensina, mas, ao mesmo tempo, ele aprende a cada dia. É o que nós fazemos aqui, né, Ciro? A gente aprende tanta coisa que é a cada dia também, né? E tem uma notícia que me deixou, assim, meio perplexo hoje, foi que a Renault também se retirou dos motores a gasolina e a diesel. Quer dizer, então, nós já temos a Volks, que não vai mais fazer pesquisa, a Ford, a Honda, a Volvo e a Renault e a Audi, que não querem mais saber de motor a gasolina. Só a motora elétrica, a partir de agora. A única que está continuando, está melhorando aí dos motores é a Toyota. Ô, Ciro, o que vai acontecer com esses países que vivem economicamente do petróleo? Não, é terrível. E eles vão sofrer muito, porque o petróleo vai ser usado só no futuro para a indústria química, para a parte química. Agora, porque quem vai sofrer são essas fábricas de motor, porque um motor tem 1.600 peças, tem válvula, tem cilindro, tem isso, tem aqueles motores da explosão, né? E os motores elétricos, eles têm três peças, basicamente. É uma bobina, um rotor e um eixo, só. É, então, mas tudo isso, mas então, mas é sinal que você vê isso como uma boa notícia. Mas acontece o seguinte, isso faz reduzir a mão de obra, porque são menos peças a serem fabricadas. Exato. Então, essas pessoas que trabalham nesses setores, elas terão que se adaptar a outras funções, né? E hoje, a maioria das pessoas está trabalhando em casa, pelo computador mesmo, né? A pandemia veio, parece que, para trazer isso, essa revolução. Ontem eu estava vendo um trecho da entrevista aí, que nós fizemos com a Letícia Guiar, né? Tirando alguns momentos, que a nossa telefonia ainda continua com alguns problemas de sinal. Eu acho incrível, eu acho que aquilo, eu acho que é questão de Brasil. As redes telefônicas, elas investem muito, pouco, na sua própria capacitação para atendimento. Porque eu acredito que todas essas marcas, essas empresas, claro, TIM, Oi, não sei se existe a Vivo, né? Mas eu acredito que todas elas trabalham acima da capacidade de atendimento. Elas têm a capacidade para atender X, devem ter uma ou duas vezes mais pessoas que sobrecarregam o atendimento. Porque depende muito do sinal de quem manda e também de quem recebe, lá do local onde está recebendo. Eu acho incrível que, às vezes, você vai falar daqui, né? Vocês já perceberam isso? Se você pegar o telefone daqui, onde eu estou, no centro de São José dos Campos, e eu quiser ligar lá, eu vou te dar um exemplo, Vila São Geraldo, aqui na zona norte da cidade. Se eu for ligar ali, vai ficar um negócio para falar. Em compensação, você liga em outros países, você fala nos Estados Unidos. Eu falei há algum tempo com o Paulo Ramalho nos Estados Unidos, o som, limpo. Ligava na Escócia para falar com o meu filho, o som, limpo. Liga na Itália para falar com a Betinha, normal. É incrível. Incrível, né? Agora, você sabe de uma coisa... Eu sei, Jefferson, mas tem que ver a torre de recepção deles lá e a minha aqui também. Aqui eles investem muito internamente, parece que... Agora, tem uma coisa interessante, você falando sobre comunicações. O pessoal está vendo um monte de disco voador à noite e vê uns... Não, o pessoal, quem e que disco voador? As pessoas, em geral, principalmente no campo, vê umas coisas voando assim. E isso daí é uma constelação. Quem diz que isso é? Sabe quem é que disse isso? Em cima, ó, Ciro. O Ciro está falando... Sabe quem... Eu me lembro que na década de 70, Ciro, o Flávio Cavalcante levantou esse tema aí. Ó, eu estou falando de 70. Ele resolveu falar sobre discos voadores. Ele levou um pessoal lá que tinha dito que tinha visto e tal, para dar entrevista para ele. Foi aquela muvuca danada. E aí, parece que ele tinha conseguido um depoimento do Tarcísio Meira, na época, que teria visto também. Eles queriam pessoas que passassem credibilidade. Mas os olhos traem muito. Os vultos, os reflexos, as luzes. E você, às vezes, pensa que está vendo uma coisa e está vendo outra. Agora, por exemplo, quem disse que os Estados Unidos, quem disse abertamente na imprensa e os Estados Unidos tem comprovação de existência de seres de outros planetas, foi o Barack Obama. Você chegou a ver isso, então? Cheguei. O Obama foi. Agora, ele tem peso um depoimento desse. O Osíris também viu aqui. Então, é muito... E no mesmo dia que ele viu, também viu. Depende muito, né? Às vezes, você vê o que você quer ver, né? Você vê o que você quer ver. Mas essa constelação que eu estou falando, são nanossatélites. O nanossatélite é que vai até 10 quilos só. E eles são para comunicação. São 1.650 satélites que estão andando. Então, quando andam no céu, eles fazem aquele rastro que o pessoal pensa que eles foram. Ô, Jefferson, existe vida em outros planetas? Na sua opinião? Você acredita em vida? Eu acho que não existe, não. Eu acho que não existe. Não faz sentido, né? Ao mesmo tempo, você imaginar um mundo tão grande. Porque é o seguinte, ah, mas um mundo tão grande assim, por que teria vida só aqui? Né? É que a gente se acha, né? É que as temperaturas são diferentes. Por exemplo, em Vênus, segundo consta, a temperatura normal é 350 graus. É perto do Sol, ele fica 350 graus. Em compensação, o Netuno é menos não sei quantos graus. Marte é menos não sei quantos graus. Na verdade é que a gente se acha, viu, Ciro? É. Ô, Ciro, eu vi um... Eu recebi um vídeo. Vixi, deixei para lá o meu celular. Então, estou roubado. Estou roubado. Daqui a pouco eu pego, então. Como é que chama esse vídeo do senhor de óculos que eu mandei para você? É. Plataforma? Eu não sei onde fica a Rio Verde. Rio Verde, senhor, em Goiás? É Rio Verde, em Goiás? Rio Verde, em Goiás, sim. Então, eu recebi esse vídeo, logicamente que é um vídeo que está girando na internet, eu faço questão de rodar aqui, não tenho o nome da pessoa que está falando, mas como ele datou o vídeo, é um vídeo recente, e eu gostaria que você comentasse a respeito desse vídeo que está rodando na internet. Chegou ontem, e realmente me pareceu interessante abordar o assunto que vem de encontro ao trabalho que o ministro Tarcísio vem realizando no Brasil. Vamos ver? Olha aí. Boa tarde, Rio Verde. Hoje, dia 24 de maio de 2021. É um dia histórico. Hoje estamos recebendo a primeira composição que vai fazer o seu embarque de grão aqui na plataforma multimodal. É um sonho de quantos anos e hoje sendo concretizado. É você, produtor rural, colocando o seu produto, o seu alimento para o mundo, com um custo menor. A geração de empregos, esse maior programa social que nós temos, que é gerar emprego, gerar renda. Então, estamos aí, com a primeira composição, a embarcar os grãos que vão direto para o Porto de Santos. Bora, Rio Verde! Bora trabalhar! E aí, senhor? Olha, isso daí, essa estrada, a Norte-Sul, ela está há 30 anos sendo feita. Você lembra que tinha um camarada lá do Nordeste, que ele era presidente, que ele roubou para chuchu, você lembra que deu um escândalo danado sobre isso daí? E o governo, esse governo que é tão ruim, em um ano, dois anos, terminou o projeto. Como é que é isso? Como é que se explica isso? Ué, Ciro, a mesma coisa. Vamos falar, você quer falar mal? Então, vamos falar bem também. Eu também cresci, morrendo de medo do FMI. Eu cresci ouvindo falar que os homens do FMI estavam chegando. E ouvi dizer da dívida impagável do Brasil lá fora. No governo Lula, nós paramos de ouvir falar em FMI. Por que também? O negócio é o seguinte, o FMI, por que ele entrou na nossa vida? O Juscelino... Não, eu quero saber por que ele saiu. Por que ele entrou, eu sei. Eu quero saber por que ele saiu. Ele entrou por causa de Brasília, a construção de Brasília. Sim, então, isso eu sei. Nós pagamos durante todo esse tempo. Tá, tudo bem, mas por que ele saiu? Porque era tal da... O crescimento da China. O crescimento da China foi muito grande, nós vendemos muita comodidade, sobrou dinheiro. Não, eu quero saber por que a gente era incompetente, a gente não conseguia, era a dívida impagável do Brasil, e os homens vinha aqui, eles que tinham que dar pitaco na nossa economia, se ia fazer um novo pacote econômico, tinha que consultar o FMI para ver se aprovava ou não, a gente era refém dos caras, que ninguém pagava essa dívida, e pronto, o Brasil vivia com a corda no pescoço. De repente, o que aconteceu que eles foram embora? É, foi pago. Teve dinheiro no governo. Então, mérito de quem? Mérito do governo e da... Não, eu quero ouvir, inteirinho, mérito do governo... O Lula te pagou. Então, pronto. Ué, por que eles têm esse preconceito de dar o mérito pro Lula? Teve que fazer alguma coisa. Não, mas teve que fazer alguma coisa. Não, 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 não mistura as coisas. Não mistura uma coisa e não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Você tem um preconceito com o cara? O trabalho social que o Lula fez, eu não venho dizer, ah, mas a que custo? Não importa, mas fez. Foi um trabalho social bacana. Ué, ou não foi? Quantos planos interessantes? O Minha Casa Minha Vida está aí até hoje. O Bolsa Família está aí até hoje. Os caras criticaram o que era paternalismo, o que era populismo, mas mantiveram. Ué? Tô mentindo. Era ruim? Era ruim porque eu tava com ele, mas não tiveram o peito de tirar. Muda de nome e tal, dá uma disfarçada, mas mantém o projeto. Porque o projeto é bom. Então, nós temos que parar com essa bobagem, temos que parar com essa besteira no Brasil de achar que o cara só faz coisa ruim. Entendeu? Isso vale pros dois, vale pro Bolsonaro e pro Lula. Não vai dizer que o Bolsonaro também só faz coisa ruim. Faz as dasbutinadas dele aí, porque ele é tosco, é um ogro, é frouxo pra caramba. Mas, aí, acabamos de mostrar uma virtude do governo. Então, por que que na hora de falar do governo Lula só fala da parte do mensalão? Vamos falar também das coisas boas que foram implantadas na área social no governo Lula? E foi implantado, ué. Né? Então, é isso. Isso aí é perseguição. O pessoal que tem mania de perseguir. Estão perseguindo o Bolsonaro agora também? Da mesma forma que perseguiram o Lula até prender. Passaram o processo na frente e tal, porque queriam pegar o Lula. Aí que pegaram, prenderam. Depois foram lá, agora desataram toda a Arapuca. Mas, porque queriam prender. Processo que leva... Qualquer processo comum leva dez anos rodando. Alguns até caducam. Mas, não. Pra não correr o risco, passaram os processos tudo na frente. Atropelaram tudo, porque o negócio era pegar o cara. Perseguição. Perseguiram o cara. Perseguição política. Só que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Certo? Se eu tô falando pra vocês que perseguiram o Lula... Perseguiram. Perseguiram o Lula até prender. Queriam, porque queriam prender o presidente. Agora, o que que acontece? A mesma coisa que eu tô fazendo com o Bolsonaro. Né? Então, você vê. Eu tenho que ver os dois lados. Né? A outra cadeira pode pôr aqui, ó. Entendeu? Tem que... Põe aqui, põe aqui. Entendeu? É isso aí. Agora, tem um outro detalhe também. Na política, é assim. Lembra da frase que eu sempre digo? Você não pode elogiar tanto que não possa vir a criticar, e nem criticar tanto que um dia não possa vir a elogiar. Não é verdade? Tá. Então, eu vou provar pra você. Eu vou provar pra você. Ontem, conversando aqui, sobre a... Pra onde vai o presidente Bolsonaro? Pra que partido ele iria? Ah, qual perfil? Seria talvez pro DEM? Agora que o Nyonho não tá mais lá? Seria pro PTB? Aí, só... Quem é que tava com a gente aqui ontem? Ah, tava o... O que foi candidato a prefeito lá, já queria o Fernando Capelli. Ele falou, não, mas ele talvez vá pro PDT. Ué, olha só como é que são as coisas, hein? Por isso que eu falo pra você, como é que é esse negócio da crítica? O PDT, mais um partido na linha trabalhista pro Bolsonaro, não combina? Combina? Não combina. Mas aí, o que que acontece? Acontece que PDT é o partido de quem? Ciro Gomes. O Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, que bate, 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 já deixou um vãozinho ali, se precisar receber o presidente. Ele bate. Mas vocês perceberam? Quando ele me falou ontem, PDT, eu falei, mas PDT é inconcebível. O Bolsonaro no PDT, não combina com ele. Mas vocês perceberam que, de repente, o Ciro começou a bater no Lula? O Bolsonaro, que era aliado dele. Agora ele só bate no Lula, bate no Lula. E quer ver como ele deixou a porta aberta pro Bolsonaro? Eu vou dar dois exemplos pra vocês, que, sem o uísque embaixo do braço, o Ciro Gomes, já começou a dar aquela, sabe, aquela vaselinada no Bolsonaro. Olha a primeira aí, olha só. Não é brincadeira um homem, foi meu colega, não tenho nada pessoal com ele. O Bolsonaro está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai pra Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi pra cima do Bolsonaro pra mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral, porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. Um forte abraço! Então, você vê que aí ele já preparou, já começou a existir o Bolsonaro de elogios. Um outro elogio que ele fez ao Bolsonaro, tá aí, ó, deixando a porta aberta, olha aí. De olhar alguma coisa, claro que eu sou capaz, porque eu sou sério. Então, veja, os homicídios, eu disse 57 mil, estão caindo. Não foi nada que o Bolsonaro fez em matéria de execução orçamentária, mas, por exemplo, ele fez uma coisa que eu fazia 15 anos que eu reclamava e que o PSDB e o PT não fizeram. Que foi? Pegou as cabeças das facções criminosas que vieram do Sudeste para o Nordeste, Comando Vermelho, PCC, etc., e transferiu para presídios federais e isolou a comunicação. Isso lá no Ceará, eu sei que teve efeito, porque nós acabamos caindo 57% dos homicídios no Estado do Ceará. E agora, porque eu não gosto do Bolsonaro, acho ele um governo desastrado, eu vou mentir como faz um petista fanático de que ele não acertou a mão? Nesse assunto aí tem um lado bom. Por exemplo, a taxa de juros que o governo paga é a menor da história. Opa, que vergonha, a esquerda passa 30 anos no poder entre Fernando Henrique, Lula e Dilma, e é quem vem pagar a menor taxa de juros para os bancos, é o Bolsonaro. Então, você percebeu? Ele já deixa o caminho aberto, porque se acontecer o Bolsonaro e o PDT, eu falava, não, mas vocês viram, eu também já falei dos pontos positivos dele. É a frase, gente, que eu disse. Não critique tanto que um dia você não possa elogiar, e nem elogie tanto que um dia você não possa criticar, né? Isso é assim que acontece. Ai, ai, ai. Por isso você tem que pegar, pegar leves, tem que pegar de mansinho. Não pode ser assim. Como eu disse agora há pouco, você tem que dar César, o que é de César. Ah, porque a Ferrovia Norte e Sul ficou 30 anos para fazer, e agora o Bolsonaro está concluindo. Palmas, Bolsonaro. Mas em compensação, vamos lá, eu também falei, cresci ouvindo falar em FMI, em dívida impagável, que chegou no governo Lula, acabou a nossa dívida. Então, mérito para o governo Lula. Então, o Lula fez coisas boas, fez trambicagem, não sou eu quem vai julgar, né? Nem eu, nem o Moro, né? Então, mas fez coisa boa também. Todo mundo erra e acerta. Ninguém, uma vez o Silvio Santos, numa entrevista, disse, ninguém sai de casa pela manhã para trabalhar e fala, hoje eu só vou errar. Hoje eu só vou fazer coisa errada. Pessoa sai de casa para acertar. Errar é uma consequência. Ninguém, a não ser que o cara seja pilantra. Já vou sair para fazer trambicagem. Mas eles já são profissionais. Agora, uma pessoa, um cidadão que sai para trabalhar, ele não sai para errar, ele sai para acertar. Agora, erro é consequência. Nós vamos para o intervalo, Valeriano. E na sequência, nós vamos falar com o Ciro Bondezan e vamos falar com o vice-prefeito de Caçapava, que está conosco, nos honrando com a sua. Dizem que ele que manda soltar e manda prender em Caçapava. O cara parece que manda tudo lá. É o xerife de Caçapava. Vocês vão saber já já. Vamos para o intervalo, a gente volta. Nós somos a Rádio ITV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-Geral, do jornalista Ferreira Leite. Música, entretenimento e informação com o Ciro Bondezan. A magia do leite é o sabor De um queijo fresquinho, manteiga no pão Receita gostosa do coração Promoção Crédito para a Vida Melhorar Melhorar para mim é trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte A luta não pode parar Os índices de contaminação por coronavírus Vêm aumentando Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores Use máscara ao sair de casa Mantenha o distanciamento Higienize as mãos frequentemente E se puder, fique em casa Se estiver com sintomas, procure atendimento Se todos priorizarem a vida Nós vamos vencer esse vírus A luta não pode parar Câmara Municipal de São José dos Campos Nós somos a Rádio e TV Imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música, entretenimento e informação com credibilidade Direção-Geral do jornalista Ferreira Leite Pois é, são 8 horas 55 Em São José dos Campos Ela foi feita agora esse final de semana Pois é, você vê aí, né A questão do Do prefeito Do prefeito Do presidente da república Agora chegou aqui no celular Vou ver as coisas que eu mandei pra você Bom, então vamos lá Os dois dos filhos Ah, coloca aí Eu tô aí no meio Eu tô aí no meio Coloca aí Vamos prestigiar o Reino Nato Lá de Taubaté Colunista, jornalista Promoter Há 40 anos Ele realiza As celebridades da região E ele traz pessoas de vários pontos do Brasil Que são homenageadas através da coluna Destaque Lá de Taubaté E pela segunda vez Eu entrei nesse Embróleo aí Me colocou no meio Pra mim eu fico honrado Fico muito feliz Principalmente por não ser de Taubaté Mas aqui eu percebia Que nós temos A Marilda Serrano Também daqui de São José O Carlos Abranches Temos o Reginaldo Fonseca Que também trabalha na área de modas De moda Quem mais que nós temos aqui De São José Ah, a Vera Bufolin Também está aí no time Uma parte do time de homenageados Está aí agora Vamos verificar? Olha aí Música Tá aí Em que eu fui homenageado Antes da pandemia Foi uma noite inesquecível Aliás, foi ali que eu percebi Que Taubaté tem alguns locais É uma espécie É um castelo Né? Eu esqueci o nome lá do local É muito É... Muito requintado Você desce uma escadaria Viu, cheiro? Parece que está entrando num palácio Quando você chega assim É um jantar É um jantar Um jantar Um jantar Uma... Os convidados são recebidos Como um jantar Né? Algumas apresentações de dança Música E depois é feita a entrega da premiação Uma noite realmente Onde você conhece pessoas De outras... Eu lembro que eu estava Com um comendador lá do Rio de Janeiro Na mesa É... Atores Atrizes É uma noite Eu me senti Uma cinderela E você tem que usar As roupinhas de pinguim, né? Tem que usar o Black tie Eu falei Gente, eu não estou acostumado Com essas coisas A gente está acostumado Com camisa de xadrez Não estou acostumado Com essas coisas chiques Eu me sinto um garçom Nada contra garçom Até porque A gente fala de garçom, Ciro Mas se você soubesse Como é difícil você Equilibrar uma bandeja Então os caras que fazem isso aqui Você não serve Tem gente que não serve para ser garçom Mas é lá na sua terra Que eles aprendem a fazer Em Minas Gerais Naqueles hotéis antigos Que tem que o pessoal aprende Que tem uma tradição alemã Que o pessoal bota água na bandeja E o camarada tem que levar E não deixar cair a água da bandeja Eles aprendem Bom, Ciro Vamos falar de coisa útil aqui Que daqui a pouco não vai dar certo Bom O Paulo Eugênio É o vice-prefeito da cidade de Caçapava Mas ele já tem uma experiência administrativa muito grande Todo mundo que vem aqui Fala muito bem dele Ele fala que ele conduz muito bem E que quando as coisas chegam Para ele A coisa anda Eu quero pedir para eu chegar Mais para frente aqui Agradecer mais uma vez A sua presença Representando a cidade de simpatia Agora vai ser simpatia de novo Não vamos mais tirar o título não, né? Ele está querendo tirar o título Ele está querendo tirar o título de cidade de simpatia Porque a prefeita ela não é simpática Então não justifica A gente ia dar o título de cidade de simpatia Para a Ibuna É Eu vou chamar ele de prefeito Que é ele que manda lá Prefeito, bom dia Bom dia Bom dia, Ferreira Bom dia, Ciro É o nosso convidado aqui Mais uma vez É um prazer estar aqui conversando com vocês Falando um pouco, né? Da nossa cidade De Caçapava, né? E região E sim, né? Os assuntos políticos, né? Que Que Faz parte, né? Do nosso contexto aqui Da nossa realidade Ô Paulo, eu pensei em uma coisa de você Eu conheci você há pouco tempo Quando você veio aqui Já tinha ouvido muito falar de você É lógico que ninguém é unanimidade Tem muita gente que não gosta de mim Tem alguns que não gostam do Ciro Que falam que o Ciro é muito polêmico Né? Então, mas por exemplo Lógico que tem alguns que não gostam do seu jeito De atuar na política Mas o que eu tenho observado em você É que você é um camarada tipo assim É Tá combinado, tá combinado Isso é uma coisa bacana Na política Não Nós Bom, nós conversamos Tá acertado isso Tá acertado isso É o camarada que É papo reto Não tem negócio de ficar Ah, vamos ver E tal Já percebi que você É direto ao ponto É verdade Eu acho que eu aprendi, né? Nesse tempo de política Que a gente tem que procurar Ser o mais certo possível Com aquilo que fala, né? Logicamente Não são unânime Como você colocou, né? Sempre vai ter umas pessoas Que não gostam Que vão querer desconstruir E quando a gente vive num país Onde a democracia, né? Ela é Vamos dizer Ela é dominante A gente tem que saber conviver Com o diferente A gente tem que saber conviver Mas eu acredito Que a política É a arte de agregar Sabe? Você nunca criar inimigo Você tem que trabalhar E mostrar Quando você está à frente De alguma coisa Se escapa pra dentro E se escapa pra dentro É isso mesmo É o termo que é usado Na política Então eu tenho feito Da minha vida pública Isso, sabe? A gente procurar trabalhar Ser o mais correto possível Né? Como é que vocês pegaram A prefeitura? O Diniz deixou Estrago muito grande lá Como é que foi? Porque queira ou não Não estou aqui Para fazer defesa Do Diniz Ele esteve aqui Diversas vezes Conosco Mas toda a administração Independente de partido Acabou sendo prejudicada Com a pandemia Porque não há plano de governo Que você consiga cumprir Se você planeja antes Vê uma pandemia em cima Sempre tem coisa Que você vai ter que improvisar Dinheiro que você vai gastar E que não estava previsto Coisas desse tipo, né? É, eu conheço o Fernando, né? Trabalhamos juntos também Já teve essa oportunidade E eu acredito que no mandato dele Ele procurou fazer o melhor Para a Caçapava Dentro do que ele pôde, né? Porque quando ele assumiu A prefeitura Ele pegou aquele momento De queda da economia Ele pegou em 2016 Era um momento muito difícil Acho que o pior momento E ele teve que conduzir A prefeitura nessa queda, né? Você, toda a cidade Ela está em constante crescimento Se você não fazer ela desenvolver junto Ela fica para trás Então a arrecadação Ela tem que vir junto Ela tem que crescer E o Fernando Pegou um momento difícil Foi quatro anos dele ali De luta, né? E que não só ele Outras cidades aqui do Vale Também passou por essa dificuldade E passa hoje por essa dificuldade E ele teve esses momentos baixos dele, né? Que foi difícil para ele Mas eu acredito que ele A intenção dele foi a melhor Ele é um filho da terra É uma pessoa, sabe? Que eu conheço já de anos Então eu não tenho nada assim Contra ele e a pessoa dele Só que a gente pegou Uma prefeitura difícil A gente pegou um momento, né? E no segundo ano de pandemia A gente pegou um resto a pagar Muito grande Que todas as cidades também Aqui do Vale A maioria delas Estão pegando E estão passando E que a gente vai ter que Se desdobrar, né? Saber fazer muito com pouco É esse momento que a gente vive Sabe? De procurar recursos Se ele tivesse Se ele encontrasse pela frente Uma câmara como é a de hoje Que conversa mais Talvez ele não tivesse tido Tanta dificuldade Porque ele pegou uma câmara Complicada, né? Difícil Foi quatro anos dele Que nunca houve, né? Uma Vamos dizer assim Um trabalho ali Político entre os dois lados Que pudesse trazer um resultado Para o município Ele tentou vários projetos Ele tentou, né? Trazer a câmara do lado dele Mas não teve esse êxito, né? Ele acabou tendo que Se safar de dois pedidos de impeachment Foram dois? Não me lembro, Verreira Mas eu acho que foi dois Quer dizer, o camarada Com a câmara contra Dois pedidos de impeachment Tendo que se correr Para se livrar de dois pedidos de impeachment A rádio local contra E depois Da enfrentar A pandemia É muito azar Para o governo só Como é que o cara Vai administrar desse jeito? Vocês já fizeram as pazes Com o Nascimento lá, não? Não O Nascimento Eu conheço ele também Converso Mas é prefeito Tem ido lá Lá ela vai Não O Nascimento Se ela for Você me avisa Que eu ligo Para entrevistar ela aí Né? Porque já que ela O Nascimento Tem o meu amigo Eu vou ligar para o Nascimento O Nascimento Chama ela aí Que aí eu entro Por telefone E entrevista junto E ela escolhe lugar para ir Agora eu não sei por que O pessoal fala tanto Na exaltação da mulher Apoderamento da mulher A hora que você quer mostrar O trabalho da mulher A mulher foge Vai mostrar o que? Quem é que vai ter ela Como referência política Se ela não aparece? Ué? A gente quer exaltar O trabalho da mulher Engraçado que ela veio aqui Tão simpática Depois de eleita, né? Não sei o que foi Que ela achou Lá no papel Lá no papel Ela não quis aparecer mais Ela veio aqui Tão simpática Tem foto dela Tão bacana aqui E a gente torcendo Por ela, né? Não grata a ela, né? Porque a gente torcendo A favor dela E ela não veio Prestigiar isso Eu conheci Caçapava Morei em Caçapava Das cavas também Que ele tinha um plano Bom também Não conseguiu Por que as coisas Não vão pra frente Lá em Caçapava? Como é que você explica isso? Eu falo que é o momento De cada prefeito O prefeito Ele monta a sua equipe E sua equipe Tem que trazer o resultado Pra ele Ele dá a direção E trazer resultado Cabe Ao Cada secretário Certo? E o prefeito Acata ou não Aquele momento, né? De Não, vamos Tocar isso aqui Que isso aqui Vai ser bom pra cidade Então eu acredito assim Que é uma Vamos dizer É uma coisa particular De cada prefeito De cada prefeito Saber ali Sabe O que é bom pra cidade E o que ele vai aceitar O Atanabe É um secretário Eu acho prefeito Sabe? Tem muito conhecimento Ele por isso Que ele tá conosco Tá fazendo um excelente Trabalho agora Nesse momento De pandemia Nesse momento Econômico difícil Ele tem Sabe Conversado com diversas Empresas Sabe E abrindo essas portas De Caçapava Pra essas empresas Sabe Que queiram se instalar Ele olha bem Essa parte O Paulo Me tira uma dúvida Eu tava comentando aqui Com o professor É Afonso Vereador Afonso Ou é Robson 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 Isso Que é professor De artes marciais Professor Robson Então Ele estava Esteve conosco Junto com O Flavinho Que é do PT Lá de Jacareí Ele tava conversando Com o Robson O seguinte Caçapava Tem uma secretaria Lá que é Educação É cultura E é cultura E esporte Só que A gente percebe Que os atletas De Caçapava Pra competir Eles tem que competir Por outra cidade Por quê? Porque na hora De escolher o secretário Como é cultura E esporte Os prefeitos Sempre escolhem Alguém ligado A parte de cultura Vocês colocaram Lá o Fabrício Correia Que não sabe dizer Quanto lá Tem uma bola Quer dizer Ele é mais ligado A cultura Pelo menos Muito contato Com artista Quer dizer O que ele vai acrescentar Na parte de esporte Nada Como não acrescentou Agora Vocês colocaram Uma outra professora Lá que também é ligada A cultura Quer dizer A cultura e esporte Mas ele não vê Por exemplo Um professor Como ele Por exemplo Assumir uma secretaria Dessa Porque fica sempre Uma parte Mais tendenciosa Se a pessoa É ligada A cultura Ela vai investir Muito mais Mas não é a parte Que ela conhece O que ela entende De esporte Não dá para dividir E fazer um trabalho Mais voltado Para o esporte Vocês tem Atletas bons Ali em Caçapava É Realmente Eu acho que Já passou da hora Já de ter Essa separação Entre cultura E esporte Em Caçapava Porque a divisão Para Ibuna Que é bem menor Tem uma fundação cultural Perfeito Talbaté Que é berço cultural Da região Não tem fundação O Pirulito Pegou aqui A nossa dica Para sugerir A criação De uma fundação cultural Em Taubaté O Isaías Esteve essa semana Aqui explicando Quais são as vantagens De se ter Uma fundação cultural Eu estava perguntando Eu estava perguntando Prefeito O que que a cidade Ganha Ao invés de ter Uma diretoria De cultura Tem uma fundação Como é o caso De Jacareí Para Ibuna São José Por que Caçapava Não tem E eu não sei Eu não sei também Porque outros prefeitos Devido a economia Porque querendo ou não Gera gasto a mais Você vai ter que criar Uma secretaria Criar cargos a mais Mas não tem como Já deixar isso Isso aí estava Dentro do nosso Plano de governo De ter essa separação De criar A questão da rapadura Da talhada Do turismo rural Investir mais nessa E com certeza A gente vai ter Essa divisão Entendeu A gente vai ter Uma secretaria de esporte Até para você Captar recursos também Porque estando junto Também tem Essa dificuldade De você trazer Os recursos do estado Seja do nível Federal Porque é ligado A cultura Então está Dentro dos nossos Planos Desses quatro anos De governo da gente De estar fazendo Essa separação De criar Secretaria de esporte Tanto que a gente Colocou na divisão De esporte Uma pessoa lá Só para cuidar De esporte Ela responde Hoje para Secretaria de cultura Mas ela tem Autonomia dela De olhar Para o esporte Sabe Seja Qual for o segmento No vôlei No basquete No futebol De estar criando Sabe Esses Vamos dizer Campeonato Tem campeonato Amador lá? Tem Tem campeonato Amador Tem A gente tem a primeira divisão Do campeonato Amador Que a prefeitura Ela dá um apoio Porque é um campeonato Da divisão Da liga Que a sapavência Se vocês não tem Uma secretaria de esporte Quem é que fica responsável Para cuidar dos campos É o chefe de visão De esporte Entendeu? É a divisão Que fica dentro Da cultura É uma pessoa Que a gente tem Que cuida Só dessa parte De esporte Então Ela cuida Desde a Da classe Dos mirins Vai crescendo A premiação Dos vencedores É a prefeitura Ou é o comércio São parcerias São terceirizados Para dar premiação Para os vencedores Troféus Sim Isso aí é a liga É ela que cuida disso A prefeitura Ela dá apoio Com os campos De futebol Você tem futebol feminino Lenda? Tem Eu me lembro Eu fui presidente Da liga De futsal Aqui de São José E tinha também O futsal feminino E eu lembro Que a sapava Participava Sim E não sabe Se tem mais Tem ainda O Afonso Que começou Com isso aí Já há quase De 20 anos Atrás E vem mantendo Essa Essa Vamos dizer Essa Trabalhando com as mulheres Desde esse tempo todo E que a sapava Se destacou bastante Nesse Nesse time de mulher E continua se destacando Então A gente tem que disputar Tem que disputar Campeonato Tem que pegar O que eu falei aqui O Marcio Oliveira O Marcio Oliveira Nosso comentarista Aqui De futebol Ele foi técnico Da seleção brasileira Que tinha Marta Cristiane Foi técnico Do São José Foi campeão paulista Pelo São José Foi campeão brasileiro Pelo São José Foi campeão Da Libertadores Pelo São José E aí foi chamado Para CBF Campeonato Para disputar Para comandar A seleção brasileira Aí Deixou o trabalho pronto São José Foi para disputar Não sei se você sabe Que São José É campeão mundial Sim Eu acompanho Os campeões mundiais Então Aí eu podia levar O Marcio Oliveira Para Caçapava Fazer o trabalho lá Aí ele vinha aqui Batindo o time de São José Né Porque o Marcio é bom Bom Daqui a pouco Vamos conversar também Com o Renato Zeca Publicitário em São José E eu tenho Umas perguntinhas Para fazer Para ele Vamos ver se ele sabe Responder Vamos ver Também fora de forma Também redondo Vamos ver se ele está Vamos ver se ele arredonda As opiniões Não Tá bom Mas antes Vamos para São Paulo Vamos para a capital Lá está Um dos maiores nomes Do rádio brasileiro Repercutindo aí As coisas da política Nacional O nosso colega Afanásio Jazardi Afanásio Cadê você? Bom dia Olá Ferreira Leite Muito bom dia Ouvintes Sintonizadores Aqui do Superjornal Se você me permite Ferreira Eu vou voltar Ao assunto ainda Da CPI da pandemia A CPI do Senado Estão agora fazendo Uma onda tremenda Contra O ex-ministro Da saúde O general Eduardo Pazuello Tudo porque Ele Subiu ao palanque No domingo Lá no Rio Naquela Manifestação Gigantesca Em prol do governo Bolsonaro Agora Eu já disse aqui E repito Essa CPI Ela já nasceu Viciada O seu presidente Omar Aziz É um ex-governador Do Amazonas Acusado De ter metido A mão Nas finanças Do Estado A mulher dele Foi presa Duas vezes Porque Teria desviado 92 milhões Da saúde E o relator O relator É uma piada É o réu O réu Nan Canalheiros Como é que pode Justamente esses dois Estão apontando Seus dedos Estão difamando Estão enxovalhando O general Pazuello E Veja só Veja só O que disse O Aziz O presidente Diz que nesta Quarta-feira Será votado Um novo pedido Para que O general Retorne A CPI E que agora Não minta Olha só Quem disse É o Aziz Que também É investigado Sabe pelo porquê Pelo crime De Pedofilia Oh CPI De gente Digna De gente De reputação Ilibada E ainda mais Esse Presidente Investigado Por Desvio De grana E até Por pedofilia Teve A petulância De dizer Que é possível Que Pazuello Numa segunda Estada Na CPI Saia de lá Algemado Quanta ignorância Quanta falta De assessoria Mal sabe O senhor Aziz O ladrão Contumaz Do Amazonas E também Pedófilo Que Que pelo Regulamento Do nosso Exército Um General Onde quer que Esteja Só pode ser Preso Por um Outro General É Então eu Sinceramente Estou pagando Para ver Gostaria De assistir O senhor Aziz Ou Ou O O supermanjado Renan Calheiros Dando voz De prisão Ao General Depoente Essa Sinceramente Eu Pago Para ver Um Grande Abraço Afanásio Obrigado Pela participação Afanásio É um circo Tem aquela história Como é que é a história Do Berê de Paula Se cobrir Vira circo Se fechar Vira cadeia Como é que você está vendo Essa movimentação A CPI Como é que está a movimentação O que você está achando Paulo Eu vejo um momento triste Assim Para o país É Eu acho que a gente Poderia estar Em outros caminhos Procurando outras coisas Procurando Porque Soluções Não você procurar Coisas que não Vai agregar Nesse momento De pandemia É nada Exatamente Eu não tenho visto Eles apontarem Nenhuma solução Para combater a pandemia Então uma verdadeira Caça às bruxas Querem Porque querem Pegar o presidente A solução Qual o objetivo Não é resolver A questão da pandemia É para resolver A questão da pandemia Não é a CPI Do Covid Resolver a questão Do Covid Mas quais são As soluções Que já foram apontadas As sugestões Até agora Eu não vi nenhuma Até porque Até onde eu saiba O Deu Aziz Nem o Renan Calheiro Não são médicos Não entendem nada Nem os médicos Sabem o que está acontecendo Ninguém sabe nada Da pandemia E eles ficam discutindo Ali Como eu digo aqui Como o século Falando de luz Como a Fanásio Colocou Essas pessoas Que estão à frente Da CPI Hoje Que moral Que essas pessoas Têm hoje Entendeu Para estar Julgando Tentando Mas tudo isso É culpa Do famoso Como é que é Que eles chamam De A blindagem Que eles têm lá Que é o foro Privilegiado Tem o foro Privilegiado Não pode Mexer com os caras Porque eles têm mandato Agora No Brasil Cria-se muito Essa questão De privilegiar Pessoas Eles afrontam A Constituição A todo momento Somos todos iguais Porém diferentes Eu sempre Que falo aqui Questiono muito Esse papo Puradérrimo De que se o camarada Tem universidade Ele tem direito A cela especial Por quê? Por quê? Quer dizer que se uma pessoa Não teve oportunidade Fazer uma faculdade Ela já está Praticamente Candidata Então o Chilindró Vai então Para a cela fria O outro Quer dizer Essas diferenças Não podem existir No país Não pode É difícil Se você for um ladrão Diplomado Você Você se diferencia Entre o ladrão E o ladrão diplomado O diplomado Vai para a cela Melhorzinha A nossa Constituição É a nossa lei maior E os únicos Que podem estar Mexendo nela Fazendo alguma coisa São eles mesmo São os que estão Em Brasília São aqueles que estão No poder Então você Fica difícil A gente até Responder Uma situação Dessa Que você vê A todo momento Pessoas Querendo se beneficiar Nesse momento Político Que a gente vai ter Eleições No ano que vem E sabe Que tudo isso É politicagem Tudo isso aí É que iria atrapalhar Mas ninguém Ninguém está Ninguém está pensando A situação Em um momento De pandemia Que a gente vive A situação econômica Que o país vive Quando eu peço Aqui a presença Da prefeita Para ela falar Em nome da cidade Como comandante Da cidade Eu acho É porque eu digo Por exemplo Você é uma pessoa Que já é experiente Já conhece A política de Caçapava É uma liderança Já na cidade Você sabe Que da importância Que é A cidade Ter uma Uma posição De protagonismo Na região Você vê São José Jacareí Taubaté O próprio Soliva Sempre que a gente Convoca e tal Esconvida Ele vem pra cá Participa com a gente Vem lá de Guará E participa com a gente Vem os outros Prefeitos daqui Dos arredores Todos vêm Aí chega Porque Não é questão De fazer manha Eu não estou nem aí Com que a prefeita Não é minha prefeita Não estou nem aí Mas eu acho Que é importante Ela como uma pessoa Pública Dar visibilidade Para as coisas Que acontecem na cidade Daqui a pouco As pessoas não ouvem Mais falar de Caçapava Tem que falar Porque é uma cidade Importante Estratégica Uma cidade Muito bem localizada Que pode Estabelecer planos De trazer Novas empresas Olha Quem é que não gostaria De instalar uma empresa Numa cidade Como Caçapava Olha a localização Da cidade Então por isso Que a gente Às vezes fala Que é importante O comandante máximo Da cidade Se expressar E mostrar que vem Porque isso Passa também Credibilidade Ainda bem Que tem você Que é uma pessoa Conhecida Uma pessoa Que tem um trabalho Prestado na cidade Para falar em nome De Caçapava Porque senão Ninguém Fica sabendo Esquece Cai no No esquecimento Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco Eu quero falar Com o Renato Zeca E quero perguntar Também para o Paulo Eugênio Primeiro Como é que está a relação Da prefeitura Com a Câmara Municipal Essa nova Câmara Lembrando que Caçapava Tem hoje O mais jovem Vereador Do Vale do Paraíba Né E que é Foi a única cidade Se não me engano No Brasil Que mandou Todo mundo embora Todo mundo embora Demissão sumária E agora Tem que ver Se o povo Não vai se arrepender Né Porque mandou Todo mundo embora Mandou Prefeito Vice Rodou todo mundo E mandou A Câmara Inteirinha Para casa Mandou todo mundo Isso E A Câmara De Caçapava Para vocês terem uma ideia Eu penso Os vereadores Estão Assinando O ofício Na coxa Né Porque está todo mundo Sem sala Lá Porque está reformando Né Para assinar Requerimento Tem que assinar Aqui Na coxa Né Estão reformando A preta A preta Da rádio Que foi a Presidente lá Ela tinha pedido Para fazer uma avaliação Da situação do prédio E estava lá O negócio estava feio Independente de verba Tem que arrumar Uma verba Para arrumar aquilo ali A Dandara Que é atual presidente Está tendo que Descer das tamancas Para poder pagar a conta Porque É questão de risco Fiação Cheio de gambiarra O prédio A estrutura do prédio Comprometido Daqui a pouco desaba Tudo E vira uma tragédia Tem que arrumar Tem outro lugar Para pôr a Câmara ali Por que não transferir A Câmara Provisoriamente Não tem um outro espaço Ali Não No momento Não tinha mesmo Um espaço assim Para colocar todos De uma vez Eles procuraram ali Se dividir Porque são dois pavimentos A Câmara Municipal E a parte de baixo Eles estão dividindo Se revezando Com eles lá dentro De estar fazendo Esse trabalho burocrático Fazer a reforma Com um morador Dentro É difícil É difícil É sujeira danada Mas foi uma Vamos dizer assim Uma Um presente Que a Dandara Ali ganhou Que ela tem que Agora realizar Essa obra Que caiu na mão dela Mas eu acredito Ela é competente Ela vai Logo logo Está entregando Essa Câmara Reformada Para os vereadores E para os munícipes Da cidade Bom Vamos para o intervalo A gente volta na sequência Sabendo um pouco Será que está em paz Como é que está a relação Está a vida fácil Essa câmera É fácil de lidar Essa câmera de Caçapaga É um amor A Dandara é brava Vamos para o intervalo A gente volta já Nós somos A Rádio E TV Imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música Entretenimento E informação Com credibilidade Direção geral Do jornalista Ferreira Leite A luta não pode parar Os índices de contaminação Por coronavírus Vem aumentando Por isso Os cuidados Precisam ser ainda maiores Use máscara Ao sair de casa Mantenha o distanciamento Higienize as mãos Frequentemente E se puder Fique em casa Se estiver com sintomas Procure atendimento Se todos priorizarem a vida Nós vamos vencer esse vírus A luta não pode parar Câmara Municipal De São José dos Campos Promoção Crédito pra vida melhorar Melhorar pra mim É trocar de carro Melhorar é investir Em um computador novo Melhorar É contar com uma força na lavoura No Cicobi Você tem o crédito Que precisa Com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais Em pontos no Coperto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi Faça parte A magia do leite É o sabor De um queijo fresquinho Manteiga no pão Receita gostosa do coração Nada melhor do que está Em sua companhia Nós somos a rádio e TV imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música Entretenimento E informação com credibilidade Direção geral Do jornalista Ferreira Leite Então Então mas o Não Mas é só ligar durante o dia Liga Combina com ele Depois que ele está aí Vai ficar calmo A hora que ele estiver mais calmo Liga E marca pro dia seguinte Chama ele pra tomar um café Ela na cama Hora Hoje eu não acordei Hoje eu não acordei Bem humorado Acordou Hoje você estava Então Hoje eu acordei Larirarai 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 Não entendi que eu acordo... O Boizebu. Não, certas coisas me irritam, né? Por exemplo, um dia desse eu estava aqui. Eu não gosto dessas falsidades. Nossa, como me irrita isso. Então... Como é que é o nome do ator lá que morreu? Do cinema, do filme? O tal do Paulo Gustavo lá. Que a Globo resolveu fazer dele um deus. O cara tem uma carreira limitada. Não é tudo isso que a Globo está falando. Fez lá o filme dele, eu ri muito. Bom ator e tal. Mas o que eu falei, né? A Eva viu uma... Tinha uma história belíssima. Não teve o mesmo tratamento que ele. Né? Então, aí eu estava falando. Aí o cara foi ateu a vida inteira. Aí eu... Como é que eu vou estar bem-humorado? Eu chego aqui de manhã. Eu acho que... Convidando para a missa de sétimo dia dele lá no... Lá no Cristo Redentor. Ah, vá fazer média com Deus. O cara nunca acreditou em Deus. Vai sentar no colo do capiroto. Não é mesmo? Vai querer fazer reza para o cara depois de sete dias. Para mandar ele para onde? Só se for para o inferno. Vai mandar para o céu. Não acredita em Deus, velho. Não é verdade? Ah, para com isso. Deus é misericordioso e perdoa essas ignorâncias. Não é verdade? Você sabe que o presidente... Aí, ó. Se o Elcio escuta isso, ele me mata. O Bolsonaro levou uns pastores lá no Palácio Planalto. Fizeram um culto lá dentro. Aí, no final, ele chorou. Aí ele disse o seguinte. Olha, já tinha passado a hora de colocar Deus aqui dentro. Já tinha passado a hora de colocar Deus aqui dentro. Ué. Fez a média dele. Renato Zeca. O Zeca não é o Jeca. Não é o Zeca com dois Cs. Renato Zeca, publicitário daqueles das antigas. Ele fica aqui observando o caminhão de bobalho que a gente fala. Mas o Zeca é publicitário de uma época em que se amarrava cachorro com linguiça. Então, agora o que acontece? Quando eu falo em Renato Zeca, a primeira coisa que eu lembro de um painel que tinha na Nelson Dávila. É, o painel. É, o painel. Enorme, né? Que era o... Olha a crista da onda na época. Foi o segundo painel de rua do país. Então, Renato, que coisa, hein? O primeiro foi no Anhangabaú. Que coisa sofisticada pra época, né? De onde você inventou? Como diz o Menino, de onde você estuciou aquilo? Não, inventar eu não inventei. Foi montado lá no Anhangabaú um painel. É o painel Anhangabaú. Era o primo do Chiquinho Scarpa, do Eduardo Scarpa. Até conheci ele pessoalmente. Cara bacana e tal. Aí eu perguntei pro Mal, de onde você tirou isso e tal? Ele gastou naquilo lá um milhão de dólares. Aí eu falei, vamos tentar fazer um em São José. Aí perguntei pra ele com quem ele falou. Ele me disse, era um pessoal lá de Fortaleza. Aí eles vieram, conversaram comigo, falei, eu quero um negócio, mas não pode ser tão caro, porque eu não tenho isso aí pra dispor, né? No fim, acabou sendo mais ou menos na faixa de uns cento e tantos mil dólares. E eu consegui, fazendo um monte de negócio de fazer permuta com uma empresa. Por exemplo, a Silvânia fez uma permuta de 10 mil lâmpadas comigo. E o quilo lá usava três mil e quatrocentas lâmpadas. Você imagina o preço de lâmpada, né? Lâmpada de quarenta watts e tal. E queimava bastante lâmpada também. Pior ainda, que na época que era eletropaulo. E os caras tinham que, eles colocaram um transformador lá, que era um transformador, ele tinha que reduzir a voltagem pra cento e vinte e seis volts. Porque nos Estados Unidos tudo é cento e dez. Então, ele tinha, então era o único local na cidade, fora o CTA, que tinha cento e dez. E daí, mas só que em vez de colocar cento, o cara deixou desregulado o transformador, ele dava cento e quarenta e cinco. Então, eu tinha um cara só pra trocar de lâmpada todo dia. Era PZ, como é que era o nome? PZ, painel zero. Como é que eu vou lembrar disso? Apesar que eu fui lembrar, era PZ. O Paulo Zé, eu vou ficando triste, porque eu tô velho. Eu vou lembrando dessas coisas. Não fala nisso, que eu penso que eu sou uma salê. Eu puxo pela memória. Mas, hein, ô Ciro, sei que esse gorro aí, não sei não, hein. Colocar uma foice na tua mão. Mas, Ferreira, esse negócio de velho. E aí, ele, muito sabido, ele pôs ali com o centro, a entrada da cidade da Nelson d'Ávila, e ali fazia os anúncios, né? A propaganda, ele ganhava a grana dele ali anunciando. Tu não passava lá, olhava pra aquele painel lá. Era uma novidade ali, né? Uma revolução. Tem uma coisa que ninguém sabe. Um meio de comunicação diferente pra época, né? Uma coisa que ninguém sabe é que, quando eu tava fazendo, eu precisava de dinheiro. Daí eu fui falar com o Ferdinando, porque eu já tinha assistido o gerente do Vale Praibano, então a gente era amigo desde a época que ele tinha a empresa, que eu fazia publicidade pra ele. Aí, o Ferdinando, ah, não, mas eu acho que isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Daí, depois eu consegui fazer o painel, ele me chamou, pô, você é porreta, meu amor, nunca acreditei. Júlio, você lembra dessa época toda aí, né? Lembro, opa, foi um sucesso esse painel dele. Nossa, ele tinha um meio de comunicação próprio ali. Aí, vai lá em Caçapal, agora não funciona mais. Mas bacana. Ô, Zeca, e depois disso aí, você ficou mais quanto tempo trabalhando? Quanto tempo durou esse painel? Ele é de que ano a que ano? Você lembra? Olha, foram oito anos aqui em São José e mais dois anos em Fortaleza, porque eu tirei ele daqui e levei ele pra Fortaleza. Daí, foi o primeiro painel lá também. Mas você é de onde? Eu sou carioca. Eu sou do Rio de Janeiro. Só que eu sou italiano, né? Porque meu pai e minha mãe eram italianos, então... Você não é italiano em nada. Carioca não vem. Já, querendo, esses caras brasileiros nunca é satisfeitos. Aqui é dupla nacionalidade, quer dizer que é internacional. Ô, Feira, é tanto é que todos os meus filhos, eu tenho um filho e três filhas, todos têm cidadania italiana. Eu não sei. Você fica bem na tela, Zeca. Você fica bem na tela. Aliás, a maior obra do Zeca é a filha. Ele tem uma filha linda, aquela que eu conheci. Por sinal, nessas... E os dois rapazes? O rapaz, eu não sou... Terreira, Ciro, mas você... Eu sou como o Ciro Gomes. O Ciro vai querer ver. Deixa eu explicar aqui, ó. Nós vamos gravar uma vinheta pra rádio. E só falando isso, nós somos a rádio e TV imprensa, uma emissora 100% digital. Só dizendo isso. E essa frase vai ser dividida entre seis modelos. Era pra elas estarem gravando aqui com a gente sábado passado, mas como vai ser gravado com o Jefferson, elas mudaram pro dia cinco ou quatro. Dia cinco. Elas vão vir aqui pra gravar. Cinco... São seis modelos, estilos bem diferentes, loira, nega, mulata, morena, enfim. E depois, essas aí eu já escolhi. Já tá tudo certo as modelos que vão vir aí pra gravar. E depois vão gravar seis rapazes bonitos. Esses seis rapazes bonitos, eu vou deixar pro Ciro escolher. Não olha pra mim. Tem que ser rapazes... Ciro, você escolhe os seis. São seis rapazes bonitos. Mas eu acho engraçado, um preconceito bobo. Eu tava vendo muito uma entrevista do professor Girafales. Ele foi entrevistado lá no México. E ele falando da última vez que ele conversou com o Chaves. Os dois já bem idosos, antes do Chaves morrer, Roberto Bolanhos. E ele dizendo, olha, eu te quero, te quero. Dizendo que amava muito o Chaves. Aí ele falou, olha, ainda bem que nós agora idosos podemos dizer eu te amo. Se eu disser eu te amo com dezoito anos, eles vão dizer que nós temos outra tendência. Agora, já com essa idade, nós podemos dizer eu te amo, né? Então, tem uma bobagem muito grande. Isso aí, sabe do que? Eu chamo insegurança. É quando o cara não se garante. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho insegura. Escolhe seis caras bonitos. Eu vou colocar depois, escolher, pra você dizer quem é o mais bonito. Só homens bonitos na tela. Claro que tem, qual é o problema? Por exemplo, da nossa época, você vai dizer pra mim que hoje ele tá com quase 90 anos. Mas você dizer pra mim que o Tarcísio Meira, na época do Irmãos Coragem, não era bonito? Claro que era, né? Claro que era. Você pegar, por exemplo, o Denis Carvalho, que hoje é gordão e tal. Ele era muito mais bonito que o Tony Ramos, na época da Tupi. Tremendo galã. Então, qual é o problema de achar o cara bonito? Tem que se garantir, Ciro. Você é inseguro. Você é inseguro. Não é verdade? Você dizer que o Janikini não é bonito, você tá mentindo. Então, você tá com um problema sério de visão. Isso é problema dele. Mas, em compensação, prova que ele não tem gosto nenhum. Porque ele ficou com a Marília Gabriela, né? Ô língua! Ô língua! Tu é. Ele é bonito, mas ele não entende nada de mulher. Não é verdade? Olha, mas é engraçado. O Ciro, isso prova que, às vezes, a inteligência bate a beleza física. Eu já contei várias vezes aqui, a entrevista que a Cláudia Arraia disse. Ela disse que, pô, ela foi casada com o Frota, que você adora, que é pura massa. O Celulare. Mas disse que o homem da vida dela sempre foi o Jô Soares. Foi namorado dela. Ninguém consegue mais dar a Cláudia Arraia com o Jô Soares. Mas disse que foi o homem marcante da vida dela. Porque o Jô superava a beleza com inteligência, sutileza, gentileza, um cara cabeça. Agora, você quer comparar a cabeça do Jô Soares com a do Frota? Não dá pra comparar, né? Então, há o processo de compensação. É a mesma coisa do Jarequine. Podia achar um monte de meninas bonitinhas. Mas vai achar com a inteligência da Marília Gabriela? Não é verdade? Então, ele preferia a inteligência da Marília Gabriela do que... Pegar aquelas piriguetes com aquelas conversinhas fiadas, né, Zeca? Pois é. O que você acha, Zeca? Você que é experiente nesse assunto, Zeca? Ai, meu Deus. Vai, Zeca. Vai, Zeca. O inseguro. Já chega o lano que toda vez que ele me liga... O Zeca das 365 mulheres... Quantas vezes você já foi casado, Zeca? Olha, casado eu fui... Fala mais perto. Fui duas vezes casado. O resto, tudo rolo. O resto foi tudo ficante. Ficante. Pois é. Isso aqui é um programa de família. Eu sou um cara conservador. Você não pode ficar falando essas coisas aqui. Mas é o que o pessoal fala. É ficante, Jorge. Não, não. Apresenta o Zeca pro apóstolo aqui do lado depois. Que vamos ter que tentar salvar a alma dele. Você não sabe de uma coisa que eu fui professor do Edson Celulare. Que bom. Que sorte a dele, hein? Muito simpático o Edson Celulare. Bom, mas é o seguinte. Paulo, vamos falar sério. A respeito de Caçapava, hoje como é que está a relação da prefeitura com a Câmara Municipal? Bem mais fácil. Sim, com certeza. Esses vereadores hoje aqui, eles estão trabalhando junto com a prefeitura. Estão procurando projetos que venham para o desenvolvimento da cidade. Então, trabalha em conjunto. São dois poderes distintos. Mas tem que haver essa união, né? Porque um precisa do outro. E a gente tem... Quantos leitos de UTI tem, Caçapava? Continua cinco? São cinco leitos, mas a gente já chegou a oito já. Que é o emergencial, né? Para não estar levando os municípios para outra cidade. Então, aí que eu ia perguntar. Tem pacientes de Caçapava em São José? Não. No momento, não. Como é que está o... Bom, nós tivemos o prefeito Ramut, no final da semana passada, alertando sobre o número de contaminados. Aqui, na segunda-feira, presente aqui no estúdio, Isaías falando também a respeito do aumento do número. Falando com o presidente do Codivap, em termos regionais. Como é que está Caçapava? É preocupante. A gente está numa situação também igual a todas as cidades. A gente já passou os 100%, né? A gente está ali a 120% por causa desses leitos a mais que a gente abriu. E tem sido, assim, preocupante pela quantidade de volume de pessoas que vêm passando, entendeu? Vacinação. A vacinação vem acontecendo, né? Vem seguindo o cronograma do Estado conforme as vacinas, né? Vai chegando. Mas estão atrasadas. E vai disponibilizando. Está faltando vacina, não está? É, mas não está tanto assim, sabe? Alguns dias, algumas datas, assim, de pessoas, né? Que já estão aguardando a segunda dose. Porque você não pode tomar uma vacina de uma marca e de uma outra. Então, às vezes, há um atraso nessa segunda dose. Mas vem acontecendo, sim, sabe? Dentro do cronograma. A questão é que estão apontando para um número muito grande de jovens, né? De pessoas de meia idade contaminados. E pessoas que, por ter, de repente, uma resistência maior, ela permanece mais tempo internada. O que faz com que o número, o percentual de UTIs ocupadas permaneça alto. Porque elas ficam mais tempo internadas. Mas, consequentemente, a vaga permanece ocupada. Mas, e o número de recuperados lá? Como é que está? Ele vem seguindo aquele do Estado também, sabe? É a mesma porcentagem. Graças a Deus, tem bastante gente sendo recuperada. Bastante gente sendo tratada em casa. Que não chegou num nível, assim, de precisar de um respirador. Precisar de um recurso a mais, assim, que a gente tem que estar colocando. Mas, para uma população, olha só. Do jeito que é pintado aqui o quadro, olha só. O Paulo Eugênio, que é vice-prefeito em Caçapava, está me dizendo que eles chegam a um total de oito vagas na UTI. E que está lotado. Cem por cento. Quando você fala cem por cento, cem por cento de quanto? É essa a questão que eu digo para vocês. Porque a mídia, na hora de divulgar o número de mortos, fala quinhentos mil mortos no país. Quinhentos mil mortos. Meio milhão de mortos. Se você imaginar um atrás do outro, tem muita gente. São cidades. Cidades de mortos. Em compensação, quando eles vão trabalhar com o número de internados, eles trabalham com percentual. Aí vai dizer que Caçapava está com cem por cento dos leitos ocupados. Cem por cento, numa cidade de cem mil habitantes, que é a média de Caçapava. Cem por cento, se você for projetar, você vai imaginar muita gente. Uma cidade com cem mil habitantes. Só que cem por cento de quanto? Cem por cento em São José é uma quantidade. Cem por cento em Caçapava é outra quantidade. Cem por cento em São José, você pode estar falando de oitenta leitos. Cento e? Então, olha só, o Jefferson está passando aqui, ó. Cento e sessenta e sete leitos e isso seria cem por cento. Cem por cento que a Caçapava são oito. E é tudo cem por cento. Ferreiro, se me permitir aqui, eu tenho os números atualizados passados aqui pela minha assessoria aqui. A gente tem hoje, né, na data do dia vinte e cinco, não, ontem, vinte e cinco de cinco. Casos confirmados, sete mil duzentos e setenta e nove, tá? Internados, sessenta e dois. Em casa, mil cento e sessenta e seis. Recuperados, que você acabou de perguntar, cinco mil oitocentos e sessenta. Então, vamos trabalhar em cima disso. Vamos lá. Contaminados? Sete mil duzentos e setenta e nove. Sete mil, tá. Vamos trabalhar, arredondar para sete mil. Recuperados? Cinco oitocentos e sessenta e mil. Já vamos começar a trabalhar na margem de mil e pouco. Mil e pouco, para uma população de cem mil habitantes. Agora, você disse que tem internados que estão fora da UTI. Sim, sessenta e dois. Sessenta e dois. Quer dizer, está um... Aí, você vai dizer, claro que cada vida é importante, né? Cada vida é importante. Mas, você imaginar esse cenário aí, numa população de cem mil habitantes, né? E, falando em porcentagem, eles tinham cinco leitos. Foram para oito leitos. Então, significa o seguinte, aumentaram em cinquenta por cento o número de leitos. Então, só que cinquenta por cento, para eles, são três vagas. São três vagas. É isso. É onde você chega... Olha só, como é que é... É onde eu falo, e é onde o Alexandre Garcia sempre está batendo lá também, na coluna dele, sobre a forma como... Aquela velha, Severo Chavão, há muitas formas de você dizer a mesma coisa. Depende de como... Do que você está querendo passar. É, mas você percebe que a Globo, quando fala as coisas, é assim. É, olha, está dentro da estabilidade, mas está para cima. Aí, quando ele vai falar que é para baixo, olha, ele estava fora da estabilidade, agora está para baixo, dentro da estabilidade. Não, e a Globo fala assim, ela fala assim, foram vacinados... Globo, CNN... CNN... Agora, vamos combinar o seguinte, por isso que eu falo para você, eu já sou, ao contrário do Zeca, eu já sou redondo para não ter lado. Então, da mesma forma que a CNN, a Band News, a Globo batem, querem semear aquele terror, a Jovem Pan passa a mão na cabeça. A Jovem Pan passa, não pode ser nem muito lar, nem muito cá. A Jovem Pan é conivente e tudo que o governo faz, ela passa a mão na cabeça. Então, é isso, não pode ser a favor ou ser contas, tem que dar notícia. Mas aí é que está, é o que não está acontecendo. Mas não está acontecendo, os números, né, que, vamos dizer assim, das pessoas recuperadas, elas não são divulgadas da mesma maneira que é divulgado de morte. Não, e na realidade... Isso aí traz um pânico para as pessoas. Exato, eles querem criar esse problema. Tem uma coisa que o pessoal, nós falamos em solução. A solução para a pandemia, uma, é a vacina, lógico que é a vacina, mas também, mas não é só a vacina. É a vacina, com as duas doses o pessoal está se contaminando, Zeca. Mas não é só a vacina. Mas e aí, como é que se explica se a vacina é a solução? Não, mas se contamina, mas não se contamina com a gravidade que seria se não tivesse. Não, mas tem gente que está morrendo com a segunda dose e um pega e morre. É, não é assim. Temos casos, sim, de pessoas que mesmo... Mas aí é um caso ou outro, né, Pedro? Sim, então, mas acontece que você fica pensando o seguinte, por exemplo, você fica pensando, qual é a imunização mais correta? A pessoa que já teve o contato com o vírus está imune ou é o da vacina? Olha, eu acho o seguinte, a melhor coisa que nós temos para fazer é se proteger, por exemplo. Isso aí é fundamental. A proteção, a máscara... A máscara que eu ponho muitas dúvidas nessas máscaras. Essas máscaras. Teria que ser aquela outra, que não dá para falar aqui. Porque essa máscara que você usa aí, ela é totalmente vulnerável. E a secretária teve que ir discutindo comigo sobre isso. Essa máscara é totalmente vulnerável, ela sabe disso. Depende da máscara, depende da máscara. Quantas vezes você troca a máscara por dia, Zeca? Eu troco pelo menos duas vezes por dia. Está errado, você entendeu? Foi o que eu discuti com o Flavinho aqui. Não, está errado. Então, o que adianta usar errado? A minha máscara, além de ser a máscara... Sim, mas não importa. Tem que trocar. Ela tem um outro lance. Quer ver só? Zeca, põe a máscara para mim, por favor. Aquele PM 2.5. Não, não importa. Só é calibrada. Não vem com a marca nem a placa de... Não é isso aqui. Põe a máscara um minutinho para mim. Tá. Pronto. Pronto. Aí, já fez uma coisa errada. Você não pode pôr a mão na máscara e na frente da máscara. Já contaminou. Cara, mas não é que... Já contaminou. Você entendeu? Não pode passar a mão na frente da máscara. Então, quer dizer, a pessoa não sabe manipular a máscara. A máscara, corretamente, deveria ser trocada a cada duas horas. Quem é que tem grana para ficar comprando um estoque de máscara para trocar a cada duas horas? Você vai ter que pôr o seu celular para despertar a cada duas horas, para você lembrar de trocar a máscara. Você entendeu? Porque não adianta. Você vai ficar... Às vezes, tem gente que fica com a máscara babosa até o dia seguinte. Fica ali suando, espirrando na máscara, babando na máscara. Enquanto a vacina, eu queria saber, vice-prefeito, se já chegou alguma notícia sobre a terceira dose da Coronavac para idosos. Diz que vai ter a terceira dose. Não vai ser só duas doses, vai ser mais uma. Não, até o momento não temos essa informação. Não tem nada oficial disso aí. Diz que não funciona com duas doses só. Não é que diz, não tem que o diz que, Ciro. Não é o diz que... Existe estudos. Não, então, onde? No governo do Estado. Então, mas não é que diz que não, mas ele diz que... Bom, Ciro, bom. Então, vamos lá. Não existe diz que... Diz que não... Né? Então, você, Zeca, você está convicto de que a mídia está sendo parcial? Imagina, onde é que você está vendo isso? Totalmente, né? Totalmente parcial. Não, sabe o que é? Você assiste a Globo ainda, Zeca? Olha, aconteceu... Acontece o seguinte... É você que está assistindo a Globo? Não, peraí. Eu digo para você o seguinte. Eu, antigamente, eu queria chegar em casa na hora do jornal. Qual jornal? Jornal Nacional. Aí, eu estou falando, é ele que assiste. Eu queria... Não, deixa eu te falar. Estava dando um traço. Deixa eu terminar de falar. Não, é que estava dando um traço. Lamento para você. Deixa eu terminar de falar. Eu chegava em casa, eu corria para chegar, para pegar o Jornal Nacional. Sabe o que acontece hoje? Eu chego em casa, ligo a televisão, está uma novelinha lá. Eu gosto de ver novela, porque me desopila a cabeça. Carinha de anjo. Carinha de anjo. Xistica. E, principalmente, aquela novelinha, bem água com açúcar. SBT. Aí, não, é lá na Globo. Mas daí, quando começa o Jornal Nacional, eu vou tomar banho. Eu saio para o meu banho. Quer dizer, acabo... Olha, eu acho que é a última vez que... Você percebe o que aconteceu? O Zeca, eu acho que a última vez que eu vi o Jornal Nacional, eu acho que era o Cid Moreira ainda. Mas, o Ferreira, mas eu estou dizendo para você uma consequência dessa desinformação que eles estão fazendo. Eu acho que tem muita gente como eu que... Não, eu não quero mais ver e tal. Eu acho que a Globo faz a propaganda do Bolsonaro, porque eles falam tanto mal, tanto mal, que o povo fala assim, meu Deus do céu, o cara não pode ser tão ruim assim. Nem Cristo agradou todo mundo. O tempo todo, né? Não tem um jornal um dia que não tenha... Não, mas é sempre, tudo que é dele... Qual tem sido a relação do município de Caçapava com o governo do estado? A gente tem tido um relacionamento, assim, vamos dizer, bom, assim, de conquista para a cidade nesse momento. A gente está... Não sei se você soube, onde a gente conseguiu o Poupa Tempo foi a assinatura, né? Do Poupa Tempo para Caçapava. E ele tem ajudado com... E vai ser instalado onde lá, ô Paulo? Oi? Onde que vai ser instalado o Poupa Tempo lá? Ainda a gente está ainda estudando o local, né? Porque tem que ter um critério deles, né? Que tem que ser seguido, que tem que ser próximo à Dutra, tem que ter estacionamento. Então, a gente está ainda nesse estudo lá. Se eu fazer uma pergunta, tem que ser próximo à Dutra. E quando você pega uma cidade aqui, do Vale, que não é próximo à Dutra? Então, que critério que eles usam daí? Como o Cruzeiro, né, por exemplo. Você pega uma cidade que não é próxima à Dutra. Cunha. Então, e aí? Aí não pode ter Poupa Tempo que não tem Dutra. Daí não pode ter Poupa Tempo que não é próxima, né? Eu tenho que puxar a Dutra para lá, então. É, daí vamos ver, né? Não, mas gente, mas que ideia de... Onde eles tiram isso? É. Como é que pode? Não poupa o tempo mais. A ideia mesmo da prefeita era colocar num bairro, sabe, o Poupa Tempo, afastado, descentralizado e de ter... Não, tem que seguir um... Entendeu? Tem que ser próximo à Dutra. Quer dizer, então, se for lá para o lado de Piracicaba e tal, que também é o estado de São Paulo que não tem Dutra... Provavelmente tem alguma outra. Você entendeu? É uma coisa... Logicamente é uma... Como eu falo assim, né, é de cada cidade, né? Isso aí é uma coisa que... Mas eu acho que a conquista é maior, sabe? Deve ser... A conquista vai trazer... Vai ajudar muito. Vai ajudar muito a cidade. Abrir mercado de trabalho, né? Sim. Pensa com uma coisa, e por que que... A área comercial de Caçapava... A maior fonte de arrecadação no município é o comércio ou é a agricultura ali em Caçapava? É a indústria mesmo. É a indústria. Ainda é a indústria. Indústria. A Caçapava, ela perdeu algum tempo a sua vocação, né? Porque ela era muita base pecuária, né? Ela já foi a maior bacia leiteira do Vale dos anos 70. E com o tempo, né? Com o crescimento no meio de duas grandes cidades, Salbaté e São José, ela ficou, né? Uma cidade mais, assim, acomodada, assim, não sabe? Ela não ficou, não teve aquele desenvolvimento, entendeu? Mesmo sendo bem localizada, mesmo pela sua topografia, não teve esse desenvolvimento porque a gente teve, né? Duas grandes cidades do lado onde o desenvolvimento vinha. Mas eu acho que o momento nosso agora é... Chegou a vez. Caçapava tem muitas áreas para crescimento, entendeu? Da área urbana. A gente tem área industrial. Então, o nosso momento, acho que é agora, né? Que como demorou, mas chegou. A gente percebe que Caçapava, ela... Houve um período que as indústrias de Caçapava eram muito mais comentadas. Como é que tá? Não emprega mais ninguém as indústrias ali? A antiga Sebrace, que ainda é? É Sebrace ou Sebrace? Sebrace. O que quer dizer Sebrace? Companhia brasileira. Companhia brasileira de vidro prano, né? Caçapava é a capital do vidro prano que fala, né? Que, por causa dela, se é produtora e tem a Nestré ainda... Também não se fala mais da Nestré. Se falava muito da Nestré em Caçapava. Não fala mais, não se ouve mais falar de nada. A Nestré é uma grande indústria. Eu acho que é o nosso pilar ali, né? E o comércio de Caçapava, ali no centro da cidade? O comércio sofreu bastante, né? Esses dois anos aqui, com a pandemia, foi em momentos difíceis, principalmente para aqueles comerciantes ainda que têm os seus pontos alugados. E muitos deles não aguentaram, teve que fechar as suas portas. E o investimento que... Foi feito algum investimento na administração anterior, no saneamento básico de Caçapava? Na periferia, principalmente? Que parece que teve alguns bairros ali que conquistaram o asfaltamento. E não se faz asfalto sem... Não, os dois bairros que foi asfaltado, né? Na gestão passada, eram bairros que já tinham a rede de esgoto pronta. Já tinha a sua rede de saneamento pronta. É verdade que são bairros bem populosos? Eram bairros bem populosos? Bem populosos. Tanto o Aldeia da Serra, como... Qual que é a população, mais ou menos, se você somar os dois bairros que foram asfaltados lá? Se você somar a população desses dois bairros populosos, que foram asfaltados depois de tanto tempo esperando, daria uma média de quantas pessoas? Eu não tenho um número preciso, mas eu não acredito que chegue assim a 10 mil, entendeu? Não chega a 10 mil votos. 10 mil votos. Não chega a 10 mil votos. Não chega a 10 mil votos. Então, sabe por que eu estou perguntando isso? Quantos votos teve o Fernando Diniz? O Fernando Diniz, acho que teve 5 mil votos. É um povo ingrato. É um povo ingrato. Porque você fica comendo pó a vida inteira e pisando barro a vida inteira. O cara vai lá, mete as fotos na tua rua, valoriza o seu imóvel. São 10 mil pessoas que valorizaram o imóvel e na hora de votar deram uma banana para ele. Como é que pode você juntar 10 mil pessoas e o cara ter 5 mil votos? Não deveria ter asfaltado, Fernandinho. Deixasse o pessoal no pó. Deixasse no pó. Porque não é questão de barganhar, não. Não estou falando porque não é mais que obrigação do prefeito fazer isso. Mas é questão... Sabe o que é? É que vocês levam tanta banana, votem tanta gente que não dá nada em troca, que não te devolve em serviço o voto que você deu, que quando você tem alguém que faz, é questão de você pelo menos falar, ô caboclo, está aqui, ó. Meu votinho, muito obrigado, viu? Ó. O que você fez. Quantos passaram e não fizeram? Obrigado. Então, obrigado. Porque quando você vota antes para o cara fazer depois, você vai ficar na expectativa do cara fazer. Agora, o cara já fez. Já fez. Está aqui, cidadão, ó. Muito obrigado. Não é? Está feito. Agora, eu acho isso aí... Porque o pessoal leva boné direto, né? De pessoa que vota prometendo uma coisa, depois troca de partido, não dá bola. É aquilo que eu falo para você. Deixa eu perguntar uma coisa sobre... Povo ingrato, né? Sobre Caçapava, Caçapava tem uma grande fonte de renda agora e no futuro, que seria a ex-Mafesa, a fábrica de rodas de trem. E o trem está voltando no país. Como é que está a situação da fábrica de... da única forjaria de rodas de trem e eixos da América do Sul, que é em Caçapava? A situação da Mafesa, a antiga Mafesa, né? A MWF... Mafesa? Quanto tempo nós falamos em Mafesa? Ela vem também numa situação, assim, num momento difícil, né? Porque aquele lá é um ponto, é um lugar alugado, né? A empresa que está hoje instalada lá, ela aluga aquele lugar. Então, ela vem passando bastante dificuldade também, nesse momento que eu, né? Que econômico, que o país atravessa, com essa pandemia. Mas, em breve, a gente espera que ela retome também, como você colocou, né? Que a gente está em pleno desenvolvimento, né? Da nossa rede ferroviária. Quem sabe isso aí não alavanca de novo isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu não tenho nada com isso, só para curiosidade, eu vou perguntar. Eu fiquei sabendo que a assessora de comunicação da prefeitura de Caçapava, ela veio de Taubaté? Não. Não? A assessora de comunicação é de Caçapava, é da terra mesmo. É de lá mesmo? Quem que é? É a Dani. A Dani precisa ter contato com a gente, passar as informações de Caçapava, para não ficar pegando para o jornal, né? A gente fica pegando para o jornal e, às vezes, o jornal mente ou ele acaba se equivocando. É melhor pegar a notícia oficial. Na comunicação? Né? Não tinha uma... Ah, o Beto Quadros. Pô, fala com ele. É assim que a gente faz, ó. Faz assim, ó. Beto Quadros, grande Beto Quadros. Você está bom? Eu estou no ar agora. Eu estou no ar daqui a pouquinho. Saindo do ar eu ligo para você, tá bom, querido? Abraço forte. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. O Beto Quadros é um dos músicos mais respeitados da região, né? É um cara... É um... A nata da música regional. Então, o Silvio é fácil resolver. O problema. Não precisa sair correndo. Já pensou se eu saio daqui, largo aquilo? É uma língua que eu vou te contar. Eu estou falando sempre. Isso ele aprendeu com o Antônio Leite. Porque eu falava com o Antônio Leite. Ô, língua. Eu falava para ele. Agora tem que falar para ele. Mas não é o Beto Quadros, não é legal? Ele fala, fala, fala. Depois fala, ô, Silvio, você é muito polêmico. Mas o Silvio fica... Ô, Silvio, mas é que esse gorro... Você está aprendendo aquela da... Como é que é? Não, ô, Silvio, dá a força para você. Ô, Silvio. Ô, Silvio. Você que é esse gorro, até está parecendo o Quasimoro. Nessa, ele falou certo do que... Com o gorro e cabelo. Não, não é verdade. Ai, ai. A tinhosa que ninguém... Todo mundo foge dela. Ai, ai, ai. Mas não é que fica parecendo aquele da... Como é que é? A família Adams. Vamos ver aí da família Adams, parece? Ô, Silvio. Ô, Silvio. Mas é o seguinte. Então, a gente estava querendo aqui, exatamente fazer o seguinte, ó. Estava falando de Caçapava. Caçapava. A gente ouvia falar... A Mafézio é fábrica do quê mesmo? Fábrica de rodas e eixos. Olha só, rapaz. Eu fui engenheiro, um dos primeiros trabalhos meus. Foi lá que me mandou para o exterior. Eu te visitei. São 16 forjarias disso no mundo todo. E Caçapava é a única na América do Sul. Então, mas o Caçapava precisava atrair mais indústrias para lá, né? Eu estava perguntando... Tem aquela indústria também de sucos, voo ou... Ainda está funcionando ou não? Não, ela estava para fechar, né? Fechou. 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 Então, o Paulo está falando aí que o comércio sofreu muito com essa parada lá. E perderam muito emprego? Bastante. É. E o que fazer para recuperar o prefeito? Falar nisso, depois você põe a propaganda de novo. Eu vou pôr isso aí como bônus para ele, a propaganda lá de Jacareí. Eu queria até falar de uma pessoa que trabalha junto, que faz parte da equipe. A Patrícia, que trabalha lá no Pátio de Caçapava. Esses dias foi notícias, né? Que o Pátio de Caçapava foi uma das cidades que mais recolocou pessoas no mercado de trabalho nesse momento de pandemia. Mas como? Então, pelo trabalho que ela tem, pelas visitas que elas fazem na empresa, pela qualificação. Ela procura, ela vai atrás da pessoa que a empresa está precisando. Então, eu tenho que dar o parabéns para ela, pelo trabalho dela, que ela vem desenvolvendo em Caçapava. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, hoje eu vi um anúncio de um negócio tremendamente esquisito, que seria esquisito para tempo atrás, que hoje não é. Por exemplo, as empresas de navegação estão pedindo urgentemente eletricista para navegação, para navios. Que não tem, porque o pessoal que tem está aposentando. E antigamente você tinha que, para fazer estágio, você tinha que fazer um estágio, tinha que ter uma série de coisas. Agora eles estão abolindo o estágio, abolindo tudo, de tanta falta que tem de eletricista para navio. Sim. E a gente está falando da Petrobras. É que nem a construção civil. A Petrobras, o Ferreira falou, a Petrobras abriu 355 empregos para jovem aprendizes também. E aqui em São José, por exemplo, tem uma empresa... Lucilo, só lembrando que esse jovem aprendiz, que é basicamente uma continuidade do que faz a Fundaz, que é encaminhar esses jovens para as indústrias, é bom lembrar, não fazer pouco caso desse aí, por ser jovem aprendiz, porque muitos acabam se efetivando depois, hein? É. São 355 vagas. Mostrando serviço lá e mostrando eficiência, muitos acabam depois efetivados. Então, é uma oportunidade que não se deve perder. E aqui em São José dos Campos também nós temos um... foi anunciada a MACD, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de armas e defesa também, que ela vai se expandir, vai botar 100 milhões de investimento aqui em São José dos Campos e também vai dar mais ou menos uns 200 empregos por aí. Você está em qual partido, Paulo? Eu sou do Cidadania. Ah, você é do mesmo partido, foi Chapa Pura? Chapa Pura. Poxa, encorajou. Foi, foi uma... E vocês fizeram quantos vereadores lá? Dois. Dois vereadores? Não, o Vitor, ele é do PTB, ele é o nosso líder de governo, mas é do... E por que vocês não colocaram alguém no partido de vocês como líder lá? Eu, por isso mesmo, eu coloquei mesmo... E prestigiar os aliados. E prestigiar as pessoas que estão, né, querendo somar... Essa filosofia, né? Não, os outros... Os nossos já são nossos. É, mas... Os nossos já são nossos, né? A gente tem que trabalhar, né? E eles se dão muito bem. São... Tenho professores, que nem você já teve o Robson aqui. Não, vários aqui. Como é que é o nome do garotão lá? O Ian... Ian Lopes. Ian Lopes, que é do PS... É do PSC. 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 É o partido do Walter Hayashi aqui. Isso. Ah, bacana. Ele é do PSC. E... Parece ser bom, hein? Ele não é... PSC é o partido do Nascimento. Né? Então, o Nascimento é em Caçapão lá. O Nascimento saiu, mas deixou um... Né? Ele deixou um nascimento de partido. Um embrião. Um nascimento é de partido. Então, mas o... Ele é a oposição ou é a situação? O Ian? Ah, o Ian é uma pessoa... O que ele está pitando? Ele é uma pessoa livre, sabe? Ele não se coloca nem de um lado nem do outro, sabe? Mas ele é questionador. Ele é uma pessoa que gosta de ter o trabalho dele. Isso. É. Gosta de colocar o dedo na ferida. Ele é jovem, né? Ele... Casou muito, tem boa impressão. Todo jovem é questionador. Sim. E a tendência do jovem é sempre querer ser oposição. Que é questionar o sistema. Né? Todo jovem gosta de questionar o sistema em vigor, né? Por que será? É... Isso é a mudança, né? É a evolução, né? Ou será que é por orientação do nascimento? Que os nossos filhos mesmo nunca pensam igual, né? Ou será que é por orientação do nascimento? Não acredito. Eu acredito que o Ian tem sua personalidade, entendeu? Que ele trabalha mesmo, sabe? Não, eu tô dando uma opinião minha. Pelo que eu conheço ele... Mas é um bom garoto, hein? Potencial, hein? Conheço a família dele, os pais deles. Então, eu tenho, sabe? Eu acredito que é uma posição dele mesmo, assim. Não tem uma influência. Vou chamar o Ian pra voltar aqui. O Ian, ele veio aqui, falou bastante. E ele vai atrás, fiscaliza, filma, põe na internet. Mas é o papel do vereador, sabe? Por que a casa do idoso lá em Caçapava tá tão deteriorada? Isso aí, como que se fala o ditado, né? É um presente de grego, né? Caçapava não tava preparada para aquele momento, pra gente, entendeu? Custear aquela casa do idoso. Ela tem um custo por mês aquilo. Ela tem um custo anual aquilo. Então, quando você ganha do governo, você ganha o prédio bonitinho lá dentro. Agora, as pessoas que vão trabalhar lá dentro, os aparelhos, tudo é custeado pelo município. E o que aconteceu? Passou, acho que, dois mandatos, oito anos, e nenhum deles conseguiram ter dinheiro pra botar aquilo pra funcionar. Quem montou aquilo? Foi presidente de quem? Do governo do estado? Foi o Vilela. E o Vilela? O Vilela, como é que é? Quero ou não mesmo... Existe aquela velha história, né? De comandante que, mesmo sem mandato, o Vilela tem a sua força política ali, a sua corrente dentro. Sim, sim. Mas e como é que ele tá? Ele apoia a administração? Ele tem os vereadores deles, né? Que, do partido dele, logicamente, eles devem trabalhar em conjunto, no pensamento, né? Hoje, tem um deles lá que se declararam oposição, sabe? Que é o jeito dele de trabalhar. Mas eu acho que tem. Hoje em dia... Tem que existir. A oposição também, ela vem pra somar, pra apontar coisas também que a gente não tá vendo, que tem que mudar. Eu acredito que a gente tenha que conviver com isso. Só não pode ser que nem a administração passada, né? Que os dez vereadores foram contra o prefeito os quatro anos. A cidade parou. Ser oposição não é muito bom o negócio, porque aí você também não consegue nada pra sua comunidade, né? Agora, tem que ver se sendo aliado consegue. Sim. A prefeitura tá atendendo os aliados? Dentro, o Ferreira, eu e o Ciro, o Zeca aqui, a prefeitura, o braço dela não alcança tudo hoje. Foram oito anos aí de governo que houve um sucateamento da máquina pública. Então, a gente tem que procurar dentro daquilo que a gente pode. A gente mostra pros vereadores, trazem eles, mostra, ó, eu não consigo fazer hoje. Mas, daqui uma semana eu tô fazendo, daqui 15 dias eu tô fazendo. A gente tem que trabalhar com programação. O Ciro, que é engenheiro aqui, não existe, né, obra sem programação, não tem. O Diniz encheu a prefeitura de comissionados, não? Não, ele colocou os comissionados que tem por lei, né, que você tem que montar a sua equipe pra prefeitura, né, funcionar. Corresponderam. E, eu não sei, eu não gosto, assim, de falar, assim, de uma outra gestão, porque eu não sei a dificuldade do momento dele, né, que ele viveu lá, então... É verdade que quem mandava no governo Diniz era a primeira-dama? Não sei. Ô, 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 Ferreira, Ferreira, eu... Falaram pra mim isso aí. Eu, o que eu sei de Caçapava, nos últimos quatro anos eu estive aqui na saúde, em São José. E eu, o que eu fazia era um trabalho de, digamos assim, de reuniões, né, em todos os conselhos municipais de saúde e tal, eu visitava cada um deles uma vez por mês, pra fazer uma reunião de mais ou menos duas horas. E, uma coisa eu sei de Caçapava dessa época, e talvez uma das coisas que fez, inclusive, um dos porquês, né, não votar, né, eu, na época, eu vi que o pessoal de Caçapava achava a parte de saúde pública deles péssimo, tanto assim que chegaram a fazer até vídeo pela internet de como burlar a questão aqui em São José pra poder o sujeito de Caçapava ser atendido em São José, lá em Eugênio de Melo, principalmente. Tinha um vídeo até sobre isso. E, realmente, vinha muita gente pra Eugênio de Melo, tanto que, lógico, cada prefeitura tem que segurar a questão dela. E a prefeitura aqui começou a buscar quem eram as pessoas, fez um recadastramento e tudo mais. E isso aí deu uma... Desde Cezoiudo, o negócio é o seguinte, a gente fica pensando, ah, porque o pessoal de Monterlobato vem ser atendido em São José, ah, porque o pessoal de Caçapava vem ser atendido em São José, ué, às vezes, dependendo do tratamento, cê vai pra São Paulo também, qual é o problema? Então, se for assim, o Rodrigo lá vai falar assim, ah, o pessoal de São José vem passar no médico aqui em São Paulo. Agora, Ferreira, o que cê tá falando não tem a ver, porque é o seguinte... Não, peraí, uma coisa é ser atendido na parte médica. Por exemplo, se o sujeito tem um problema qualquer, pode ser até estrangeiro. Especialidade, você tá falando. E daí ele vai, ele vai pra UPA e é atendido normalmente. Ou pra um hospital, hospital municipal, ele é porta aberta. Agora, o problema é na UBS, daí não é tratamento, é uma questão de, veja bem, é diferente uma UBS, o pessoal confunde as coisas. É diferente. Uma UBS é pra prevenir as coisas, não é pra tratar. Pronto atendimento. Então, é na UBS que não pode. Essa questão de que vai gente daqui pra São Paulo, vai daqui também lá pra, lá pro meio do Estado lá, pro negócio da vista e tudo mais, e outras questões. Mas aí há um acordo entre as prefeituras e pra isso, né? É isso. Eu queria falar só um pouquinho dessa parte de saúde, que é um grande desafio hoje da nossa gestão, tá? Porque, como você colocou aqui, né? Você já viu essas histórias passadas, aquilo que passa. A gente tem três hospitais em Caçapava, dois, né? Que são, né? Que é a Unimed e a Policrim, particulares, e a Fusam, que é público. E a Fusam, ela é uma autarquia com braço público, entendeu? Quem mantém ela é a prefeitura. Então, ela tem também uma grande dificuldade, porque é muito dinheiro que é colocado hoje dentro do Hospital da Fusam. E ele é de baixa complexidade. O que é de alta complexidade, o Estado que tem disponibilizar pro município, entendeu? Quando a gente manda os pacientes que vai pro regional, vai pro AME, vai tratar fora da cidade. E o desafio nosso hoje lá é melhorar esse atendimento, é dar mais humanidade, sabe? A gente precisa trazer isso pra dentro. Porque uma pessoa que já chega no hospital é porque ele tá mal. Então, se ele for bem tratado, mal tratado, ele for lá, uma pessoa já que vai com problema de casa, sabe? E já trata a pessoa, entendeu? É ruim. Então, a gente tá fazendo um trabalho disso dentro hoje, tanto dos PSF da cidade, dentro do pronto atendimento. A gente melhorar essa qualidade de atendimento, sabe? Então, é esse caminho e procurando, logicamente, com os, né, melhorar com o UBS. Que a Sapaba não tem UBS. Então, é uma luta nossa construir também, porque isso aí traz um atendimento melhor. Você sabe disso, que você trabalhou dentro dos conselhos de saúde. Dá mais qualidade de saúde pras pessoas, né, de atendimento. E economiza também, porque o sujeito não vai ficar doente, né? Então, esses aparelhos hoje, né, da saúde, eles são essenciais. Então, cabe ao setor público, o gestor hoje, que tá à frente do seu município, procurar isso junto ao Estado, junto ao governo federal, recursos pra dar essa qualidade melhor de saúde pros seus munícipes. Bom, a você que questiona aí, de caçapava, a questão da ética jornalística, eu gostaria que você também cobrasse a mesma ética jornalística do Merval Pereira, que recebia dinheiro público pra poder fazer palestras, e que depois que parou de mamar na teta, fica criticando o governo federal, como tava pedindo a cabeça do Pazuello. Então, a ética política está nisso, em você parar de receber dinheiro do governo pra poder falar bem ou falar mal. O que tá acontecendo é o seguinte, hoje mesmo, eu tava falando de coisas boas do Bolsonaro e das botinadas dele, mas também elevando aí, dizendo que desde que passou o governo Lula, nunca mais ouvi falar em FMI. Então, é parar de ficar perseguindo, perseguiram o Lula até prendê-lo, por questões políticas, da mesma forma como persegue o Bolsonaro hoje. Vale pros dois, independente de cores partidárias e de legendas, né? E vamos parar também de hipocrisia, com essa balela, ah, ética política. Você vai falar em ética num país que tem o Aziz comandando a CPI e Renan Calheiros como relator? Retrovisor, ética, ética política, no momento em que as pessoas batem no governo de acordo com o seu interesse, ou fica puxando o saco de acordo com o cargo que tem no comissionado? Então, você que fala em ética política, outra coisa. Retrovisor, o escambau. O escambau. Porque a gente tem que olhar pra frente, mas tem que ver os rombos que ficaram atrás. Porque é em cima desses rombos que você vai solidificar e construir alguma coisa. Como é que você vai construir uma prefeitura se você não sabe o que foi deixado de presente? O rombo que foi deixado. Foi a primeira coisa que eu perguntei aqui pro Paulo Eugênio. Em que condições vocês encontraram a prefeitura? Então, vamos parar de puxar saco, né? Se você tá querendo puxar o saco da pétala ou do Paulo Eugênio, você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso porque ele é um baita de onde... E põe a cara pra bater, eu já disse da outra vez. E uma coisa. Eu conheço pessoa de palavra de longe. Foi a primeira coisa que eu sinalizei pra ele. Paulo Eugênio é um camarada. É, é, não é, não é. Quando ele falou, me liga que eu marco pra ir aí. Tá marcado. Quando eu liguei, tá confirmado. Você percebe quando a pessoa é uma pessoa firme nas suas ponderações. E não faz do pau. É cara que tá acostumado a lidar com um serviço público, com a população. E não tem esse negócio de bonzinho e malzinho, não. Que existe, inclusive na nossa mídia. Ou você tá falando por maldade, por veneno ou por inexperiência. Mas não adianta ver esse papo de ideologia. Porque, olha, a nossa imprensa, às vezes, eu não sei se ela tem moral pra cobrar o nosso congresso. Que é uma mídia comprada, que você sabe disso. Uma mídia tendenciosa, perigosa, que levou um monte de gente à paranoia nessa pandemia. Por fazer política. Então, é muito fácil você se esconder atrás de um Facebook. Quer ligar pra cá, 991-28-7070, eu ponho você no ar. Repito. 991-28-7070, eu ponho você no ar. E aí vem me dar aula de ética política. Eu, uma das piores coisas... Olha, eu... O Isaías me chamou, segunda-feira, de casca grossa. Eu cobrei a presença de uma secretária dele aqui. Ele falou, ó, Ferreira, tranquilamente. Você usa a sua cascadurice com a gente e seja gentil com ela quando ela vier. Mas não é questão de ser cascaduro. Eu tenho liberdade com o Isaías, ele brinca comigo, sabe que eu não gosto do Dória, e ele manda abraço do Dória pra mim. Entendeu? Mas acontece que aí eu tô lidando com gente inteligente. É diferente. Eu gosto de lidar com gente inteligente e gosto de provocar porque os burros apelam. Por isso que eu gosto de lidar com gente inteligente. Né? Os burros apelam. Então, Merci. O... Vamos pro intervalo pra ele tirar uns retratos aqui com o Paulo Eugênio, que o Paulo Eugênio, ele é inteligente. O pessoal é tão bobo que pensa que a gente briga aqui. Né? Eu falo bem da Petra, eu só não falo bem dela porque eu não sei. Eu não ouço falar nada de bom dela, só... Eu ouço o prefeito reclamar que ela não atende o telefone. Agora, eu pensei que ela era mal educada só comigo. Mas até com os outros prefeitos também. Mas é ruim pra caramba, né? Ai, ai. Mas tá bom. Mas ainda... Olha, ainda bem. Ainda bem, Caçapava, que se não tiver a Petra, tem um bom vice pra assumir. Bom, vamos lá? Ô Ferreira... Vamos de intervalo. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-Geral, do jornalista Ferreira Leite. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Cicobi, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas. E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cicobi, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. A magia do leite é o sabor De um queijo fresquinho, manteiga no pão Receita gostosa do coração Nada melhor do que estar em sua companhia Leite Copé Nós somos a Rádio e TV Imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música, entretenimento e informação com credibilidade Direção-Geral do jornalista Ferreira Leite Olá Pois bem, Paulo, eu quero agradecer a você Sua presença Que você vem outras vezes aqui, tá? Participar com a gente Agradeço a oportunidade aqui Eu não conhecia o Zeca É um prazer conhecê-lo aqui De estar compartilhando aqui Essa mesa com você hoje aqui O Ciro aqui também Com seus comentários aí Que engrandece aqui também O programa aqui E parabéns pela condição Da cidade de simpatia, viu? Eu continuo Achando Caçapapas Uma cidade muito acolhedora Sim Eu acho que o papel do gestor Onde compra a talhada lá? Onde compra a talhada lá? No mercado municipal Você vai achar a talhada lá É a melhor talhada É melhor Não tem outra, né? Onde tem diferença? Onde tem diferença? Onde tem diferença das outras talhadas? Das outras rapadoras? É que ela é feita, né? Com gengibre, né? Se comprar a talhada de caçapá, viu? Pão com linguiça de paraibuna Pronto A talhada é uma rapadora de gengibre Isso Eu também não posso esquecer de falar da cana-de-açúcar A melhor garapa que tem De São Paulo Baixada Santista Rio de Janeiro que abastece É de caçapá Que bacana Ninguém sabia disso, entendeu? Que bacana Mas parabéns, viu, Paulo? Obrigado Você continua aí fazendo esse trabalho O pessoal tem elogiado muito a colhida que você tem dado Os vereadores que aqui vêm Dizem que quando chega em você Realmente as coisas Você dá um rumo para as coisas lá É bacana essa sua visão de gestor Sim A gente procura ali dentro do possível, né? Da máquina pública Da gente estar atendendo Porque às vezes eles estão vendo coisas que a gente não está vendo E é um atendimento de um munícipe Então não é porque é de X, é de Y Que a gente, né? Não, acho que o tratamento tem que ser igual, entendeu? Então esse é o tipo de política E leve o nosso convite A Petra para que venha aqui Falar das coisas da cidade Pode ter certeza que ela não vai ter aqui Um ambiente hostil Ao contrário O dia que ela vier Eu não vou fazer mais Buscar pão de queijo para ela Comprar pão de queijo Aí você vem junto Eu vem junto, sim Com certeza Aí eu vou empaturar ela de pão de queijo A gente fica brincando aqui Provocando Falando que lá é a cidade do Bem-me-quer, Mal-me-quer Bem-me-quer, Mal-me-quer Você vai tirando as pétalas Bem-me-quer Mas a gente quer Torce muito por ela Para que ela faça um bom trabalho E vamos aqui Fala para ela ver Que com certeza Ela será muito bem recebida Tá bom? Tá bem E mais uma vez Obrigado Parabéns pelo trabalho Na Incaçapava, viu? Obrigado E todos que nos ouviram aí Um abraço a todos aí Então tá bom Tá aí o Paulo Eugênio Que é Qual o nome dos dois assessores aí? É os dois João João ao quadrado É mesmo? É João o quê? João Delgado e João Rodrigues João Delgado e João Rodrigues Foi uma dupla, rapaz É o João 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 Delgado e João Rodrigues Arruma uma viola para cada um aqui Rodrigues Delgado Valeu, pessoal Obrigado, viu? Aí, realmente uma simpatia A cara da cidade Mas tá aí Obrigado, viu, Paulo? Um abraço Mas tá aí Bom, Zeca Vocês ficam falando mal da imprensa E falando mal de televisão O pessoal fica falando Que falta de ética política É de vocês Fica falando mal da imprensa Olha, eu aprendi Que jornalismo é o seguinte O jornalista relata o fato O comentarista comenta Segundo a sua visão E o editorial É o que a empresa pensa A Globo juntou os três Num só Só o editorial Fica falando mal da imprensa Mas, olha Ferreira É o seguinte Eu Eu também sou Da imprensa Sabe que eu Escrevia no Vale para Ibano Com dezesseis anos de idade Entende? Eu Sou radialista também Porque me formei em rádio Eu sou publicitário Porque a vida inteira Trabalhei com publicidade Sou formado em direito Sou formado em sociologia Sou pós-graduado em marketing Num milha Num milha Então, quer dizer Hoje eu digo para você o seguinte Você diz Pô, inteligência A gente tem que ter inteligência Para ver Que as coisas não estão no seu lugar A realidade é essa Bolsonaro Tem um monte de bobagem Eu sempre falo o seguinte Que se ele ficasse mais quieto E os filhos dele Não atuassem O governo seria ótimo Seria Não teria problema nenhum Agora Isso é um problema deles lá E o nosso governador aqui também Pelo amor de Deus Quer dizer É uma briga política Que hoje Está sendo um disserviço Para o país Essa é a realidade Essa briga política Que existe Não constrói Não constrói nada Nada Eu vou dizer uma coisa Eu não estou Eu estava no governo do Felício Até dia 30 de dezembro Não estou mais Mas eu digo para você Eu acho que o Felício Fez um excelente governo Talvez melhor até Do que o do Emmanuel Que é um amigo nosso também E tem toda a possibilidade De fazer um melhor ainda Agora Entendeu Quer dizer Isso independe Quer dizer A gente tem que ser aberto Entendeu Sai de lá Sai de malzinho Você saiu Agora eu vou meter o palco Porque Eu tenho que falar O que é bom E o que é ruim Existem coisas ruins Eu por exemplo Eu reclamei outro dia Porque eles estão fazendo A linha verde E passa perto de casa E Tem um local Ali embaixo Da Da Parque de energia Que o O povo local Plantou Uma série de Árvores Frutíferas Geralmente é o seguinte Você tem um Canteiro na sua casa Pequenininho E você plantou Com uma semente De uma fruta Que você comeu Começou a crescer Aí você fala Não vai dar Para crescer Essa árvore em casa Por exemplo Um abacateiro Então O sujeito Levou lá E plantou lá E a árvore Começou a crescer Deu frutas A criançada Dos bairros Vizinhos Vão lá Comer E tal E eu vi Que As máquinas Começaram a derrubar Uma goiabeira Aí derrubaram Eu peguei E liguei Para um Cinco meia Falei Olha Eu tenho certeza Que o prefeito Felício Não está sabendo Disso E seria contra Porque ele Vira e mexe Ele fala Das frutas Dos pés de fruta Que tem no quintal dele Então jamais Ele ia querer Que matassem Essas árvores Porque Se você vai passar Uma estrada lá Tudo bem Mas você pode Tirar a árvore Sem matar ela E replantar Como vai ser linha verde Vai ter uma área verde Então É tirar De um local E cinquenta metros Do lado Plantar de novo Pronto É isso Que tem que ser Então A gente Tem que cobrar O que deve ser cobrado E eu vi Que pararam Pararam De mexer Naquelas árvores Eles vão Provavelmente Fazer o que eu estou Dizendo Que deveria ter sido Feito Então está aí Eu acho que é o seguinte A gente tem que falar O que é bom E o que é ruim Imprensa é para isso E até ajuda Porque a imprensa Veja bem Eu passei quatro anos Fazendo reunião Nos conselhos gestores O conselho gestor O que é feito Pela O pessoal Que comanda A unidade E mais Alguns eleitos Do povo Dos usuários Lógico que lá Vai ter As cobranças Mas Se você não tem cobrança Como que você vai Poder melhorar É exatamente Com a cobrança Que se faz Olha Isso não deu certo Aquilo não Não está certo É assim que a coisa melhora Então é isso aí Viu Ferreira Bom Eu percebi Quando você entrou aqui Que o Ciro falou assim Nossa Quanto tempo que eu não te vejo Renato Zeca Até pela história Que ele tem Em São José A gente faz questão Que ele venha Porque ele sempre tem Algo a dizer Pela própria história Que ele tem dentro Da cidade Então É por isso que o Renato Sempre é bem-vindo E eu espero que ele Venha mais vezes Pra gente estar sempre aí Contando um pouco Das coisas da cidade E também saber a sua opinião Sobre as coisas que acontecem Atualmente No país Por exemplo Eu queria que você Comentasse Na sua opinião Como é que você vê Como é que você está vendo O andamento Das eleições Para o ano que vem Com a liberação Do Lula Pra concorrer Com a possibilidade Do Bolsonaro Ir pra reeleição Ciro Gomes Será que ele sai Candidato ou não Será que ele vai Apoiando os lados O Geraldo Alckmin Vai pra Presidência Ou vai pra Governo de Estado Como é que você está vendo Essa movimentação Política Visando O ano que vem Ó Ferreira A coisa ainda está Muito nebulosa Porque Teve gente Dizendo até Se falou Do Geraldo Que ele sairia Até do PSDB Então quer dizer Está tão nebulosa Que não se sabe Mas Eu acredito Que o Geraldo Hoje O interesse dele Não é mais De De cargo Digamos Executivo Na minha opinião O Geraldo Está querendo Ser senador Porque Ele tem porte Pra ser senador Tem conhecimento Pra isso Você acha que ele Não interessaria Pra ele mais O governo do Estado Ah Eu acho que não E eu acho que Não teria Ele não teria Força Pra ser Governador Você acha que ele Não se daria bem Se ele enfrentasse O Dória Pelo menos Seria um confronto Interessante O Alckmin E outro partido Disputando com o Dória Ou trai Dória Não seria O Dória também Ele Eu não acredito Que o Dória Dória Queira Se reeleger Governador Você acha que ele vai tentar Mesmo a presidência Ele vai tentar A presidência Porque o negócio dele É esse Ele está O tempo Tudo que ele está fazendo Até hoje É exatamente Pra Ter um holofote Que não é um holofote Digamos Regional Ou estadual O holofote dele É um holofote Nacional Então Ele Ele acredita Que pode Você acha que ele tem possibilidades De chegar De chegar Eu já não sei Mas que ele vai tentar Vai Que coisa Você acha que o Dória Chega com chance Ele está apostando Na vacina Se vacinar tudo E a maioria Das vacinas Foi a Coronavac Moral da história Ele vai entrar Com tudo Em cima disso Eu acho que ele vai usar Isso daí Como bandeira É É o que ele está fazendo É o que ele está fazendo Desde o início Ele está Apostando Mas agora ele está Meio quietinho Mas ele chega com chance Na sua opinião Eu não acredito Eu não acredito Porque Ao mesmo tempo Que ele tem gente Que Que ele está Lá fora Porque lá fora Uma coisa é dentro do Estado E outra coisa é fora do Estado Lá fora O pessoal Pode estar achando ele ótimo Porque Quem é contra o Bolsonaro Deve estar achando ele ótimo Agora Aqui dentro do Estado Ele está Mas aí Numa disputa Dória Lula E Bolsonaro O que você acha? Eu acho que ainda O Bolsonaro Vai conseguir Você acha que o Bolsonaro Voltaria? Ah, volta O que você acha? O Chiro vai achar que é o Bolsonaro Mas Provavelmente Por uma margem bem menor Do que aquela Ah, lógico Com certeza O pessoal do Bolsonaro Eles não são Bobos Eles estão Trabalhando No Nordeste Em suma Em suma Você acha que É Pelo que você está me traçando Então Que seria Dória Ou Lula E O único com Na sua opinião Que já teria garantido Uma vaga no segundo turno Seria O Bolsonaro Eu acho que sim Seria Bolsonaro Versus um deles Versus um deles Exatamente Você também pensa assim Eu também acho Bom E daí Se não ganhar em primeiro turno E depois Não E se for pro segundo turno Você acha Tem possibilidade de primeiro turno? Ah Eu não acredito Que seja pro primeiro turno Mas veja bem Indo pro segundo turno Ele acaba ganhando Exatamente Pela exclusão Entendeu? É verdade É uma questão Como foi na primeira vez Exatamente O pessoal falou Pra não votar Teve gente que falou Pra não votar no PT Eu votei nesse cara É isso Exatamente Você acha que Até porque Eles estão fazendo agora Todo um trabalho De mostrar Aquilo que a imprensa Toda A maioria da imprensa Não está mostrando Que são As obras Que ele está fazendo A transposição Que ficou parada E agora Foi feita E E E uma série de outras coisas Tem uma ponte Que liga O Acre Com Rondônia Essa ponte É a terceira Maior ponte Da América do Sul Rodoviária E pra você Atravessar os caminhões Pra ir pro Acre Você pagava R$ 260 E demorava Uma hora Duas horas Ou três horas Agora você passa Em cima de uma ponte De três quilômetros Acabou o problema Então Mas não é só isso Tem várias coisas Eu sempre recebo Material De todos os lados Então A gente vê Que tem muita coisa Boa Que está sendo feita E que não está sendo Falada O que se fala Mais É Não Porque não usou Máscara Ou porque não Não sei o que E tal Pera aí Eu acho o seguinte Eu acho gozado Uma coisa Se fala assim Ah Ele não usou Máscara Pra fazer Tal Você vai ver O noticiário Os Os Entrevistadores Quem está lá Não está usando Máscara É Os programas De televisão O pessoal Não está usando Máscara Quer dizer O O O Faustão Não usa As meninas Ele coloca tudo Com máscara Mas ele mesmo Quer dizer Você percebe Que é uma coisa Assim Meio Meio dúbia Falar Pessoal Poxa Ele não usou Mas ele é o presidente Ele tem que ser visto Aí é que está Esse é o problema Então Tem coisa aí Que está É difícil isso Bom Eu vou mandar umas fotos Para você Vamos dar uma olhadinha No nosso álbum De fotos O que nós temos Hoje Bom Está aí Numa visita Aqui ao nosso estúdio O Tchau Marino Que está fazendo Aniversário Hoje Parabéns Ao Tchau Marino Que sempre nos acompanha Lá em Ribeirão Preto Está sempre comentando Nas nossas mídias sociais O Robertinho Da Padaria Nosso presidente Da Câmara Que é gestor Da Águia Parabéns Robertinho Pela Atuação Do São José Está indo bem No campeonato Pé quente E o Darcy Grande zagueiro Que foi do São José Do Corinthians Também Sempre aqui Com a gente E esse Mais fofuxo Aí sou eu Quem mais? Tem mais foto aí? Mais retrato? Essa é uma foto Histórica De quando a Dilma Veio Na antiga Planeta FM Ali na Bada Tereza Lá você vê ali O Palocci Linguinha Planeta Dedo duro Que depois foi lá Trair o Lula Deve estar lá Ribeirão Preto O Wagner Balieiro O Paulo Silva Ali no meio E ali no fundo Atrás do Antônio Leite Me parece o Marco Aurélio Eu estou bom De meia cara também É o Marco Aurélio Se não me engano E aí a Dilma Quando veio Visitar a Planeta Diário O Antônio Leite Era só sorrisos Né Então eu falei Que torcer Para não vir nenhum Presidente O que os últimos Candidatos a presidente Que vieram Que as rádios Fecharam A Planeta Não existe mais E depois a Mix Que trouxe o Bolsonaro Antes da eleição Também Mio Tem mais retrato aí? Aí ó O nosso vice-prefeito Já bem recuperado Né Logo logo Vai retornar Retornar ao batente O Anderson Farias Ao lado do Gilberto No estúdio Só vem sozinho Quando é o prefeito De São José Independente De quem seja ele Por ser prefeito Da maior cidade Da região Mais demanda E por se tratar Do prefeito De São José É a maior autoridade Política da região Então vem só ele Excepcionalmente No caso Do prefeito De Aparecida Nós vamos trazer Só o Periquito Mesmo Porque tem muita coisa Para falar a respeito Dessa situação toda De Aparecida Eles já me mandaram Aí um calhamaço De material De vídeos De fotos De entregas De cestas básicas Aquela situação toda Que Aparecida Estava vivendo Que culminou Com a ilha Do presidente Bolsonaro Até Em solidariedade Ao prefeito De Aparecida Mas A gente vai tocando Para frente aí E recebendo o pessoal Amanhã é quinta Eu não lembro Quem está amanhã Não estou a lembrar Tenho que olhar a agenda Eu sei que sexta-feira Eu tenho agendado O Dirceu plenamente Que vem falar Do novo site De notícias dele E tenho a Loreni Loreni Que foi candidata Prefeita De Taubaté E que é Pré-candidata A deputada Federal Pelo Solidariedade Loreni Loreni Está frequentando Bastante aqui O Ciro Ia falar uma coisa Uma hora Você cortou Eu nunca corto o Ciro Você Eu nunca corto o Ciro Você Veja bem Um dia Você deve chamar aqui Essa minha filha Caçula Que ela é Uma das Menos de cinquenta Arpistas Existem no país Ela é Quantos anos ela tem? Ela tem Trinta e três anos Tem que ser um dia Que o Ciro Não esteja É Arpista Profissional Formada Pela Universidade Federal Do Rio de Janeiro Aquela Tipo Arpa Paraguai Arpa Arpa de orquestra Arpa de orquestra Arpa de orquestra Arpa de anjo Aquelas Arpas Então Aquelas grandes Ela já tocou Sabe essas inaugurações Quando tinha árvores de Natal Lá na Lagoa Lá no Rio de Janeiro Tem o evento de lançamento Ela tocava lá Sempre E ela Viu? Nessa Nessa segunda-feira Ela 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 dá aula Num programa Social De vassouras Lá no Rio de Janeiro Pra crianças carentes Né? De arpa Ela Nesse programa Ela lançou Na segunda-feira A primeira biblioteca De arpa Do país Entendeu? Com partituras Com vídeos Com Revistas E fora isso Ela é muito inteligente Também Não Ela Ela é inteligente Então Ela E Infelizmente São José Aí eu tenho que falar Infelizmente São José Na Na parte Da Cultura Não tem Nada De arpa É tudo Que eu estou De falar Não existe Uma arpa Agora vai melhorar Teve aqui Segunda-feira O Tom Freitas O novo Presidente da Fundação Cultural Ele falou Comigo Ele parece Estar com uma visão Bem ampla Sobre os assuntos O Zeca É sempre um prazer Te receber Venha sempre Você nunca tinha vindo aqui Espero que você venha Mais vezes Estamos O Chiro Eu estava pensando Em 2018 Eu fiz o projeto Da rádio A rádio Não foi inaugurada Até hoje Sabia Não, não Eu sei disso De propósito É tudo planejado Então eu falei Vamos pôr a rádio no ar Não foi feita A inauguração ainda Agora que ela está Mais conhecida As autoridades Eles vão ficar Surpresos De receber o convite Para o lançamento Da rádio Nós estamos A rádio Ela entrou no ar Rigorosamente A meia noite Do dia 31 de dezembro De 2017 Ela virou Na virada Para 2018 Ela entrou no ar A zero minuto De 2018 Ela entrou no ar Então 2018 2019 2020 2021 Ó 2019 2020 2021 2022 Ah não É falta tempo ainda Eu prometi Que lançaram Com 2023 Com 5 anos 2023 Até lá Já deu para crescer Muito Né Porque eu quero Trazer aí Espero que estejam Bem moçada Vocês prometeram Para mim Nós vamos fazer O lançamento Lá no Santa Rita Né Vamos fazer Uma recepção Para as autoridades E eu quero Que o O cast Da emissora Esteja todo presente Né Aqueles que Passaram pela emissora Infelizmente não estão mais Já estão lá no andar de cima Nós vamos homenagear No telão Certinho Mas eu quero Que venha aí O O O Márcio Franco Que também faz parte Da nossa programação Que vem o Afanásio Coronel Zé Vicente Né Os nossos Correspondentes Inclusive Internacionais Se puderem estar No Brasil Se não estiverem No Brasil Vão entrar ao vivo No telão Lá No dia Fazer um negócio Bonitinho Né Para que a gente Possa estar recebendo As nossas autoridades No lançamento Oficial da rádio Tem tempo Até lá Vai dar para pegar Muita musculatura Ainda Né E A gente Não Viu o Ciro O Ciro Falou para mim Ah porque tal Emissora E tal Está lá E conseguiu Investidor Eu não tenho Investidor Eu vou nos Trancos de Barranco Que a gente vai Fazendo Porque é o seguinte Ciro Eu não vou vender Minha alma Para o capeta O cara Entra com o dinheiro Porque quer mandar Na rádio Né A gente vai tocando Graças a Deus Assim Convidando as pessoas Vem acredita na gente Você só precisa deixar De ser cascadura Ciro Para receber o pessoal Aqui Entendeu Mas o pessoal gosta Porque a gente fala Bem deles também Né Ciro Né Você O Jefferson Precisa parar de ser Cascadura Para estar melhor Só tem eu Para ficar Distribuindo Gentilezas Aqui para o pessoal Você não tem Cascadurice Aliás Eu quero agradecer Ontem eu estava Conversando Eu quero agradecer O meu amigo Silvio Brito Que no último sábado Eu não assisti Eu falei para o Silvio Que eu não assisti Mas depois eu pego Uma cópia Amigos meus Que estavam assistindo O programa dele No sábado A noite E de repente Ele lascou lá Uma homenagem A mim Lá no programa dele Muito obrigado Viu Silvio Você é sempre Muito querido Né Tá todo mundo louco Né Silvio Grande Silvio Brito Bom Fechamos por aqui Renato Volte sempre Com certeza Voltarei Você fica bonitinho Na tela Renato Olha lá Né É Eu sou fotogênico É fotogênico O Ciro O Ciro Gomes Você viu como é Que o Ciro Gomes Não faz isso não Ciro Faz isso não Não assusta a criançada Tem criança vendo O Ciro Você viu como é Que os Ciros São todos vasilinas Você viu como é Que o outro lá Já tá preparando O campo Para o Bolsonaro Eu não tinha visto Isso daí Fazer boas reportagens Você viu Ô Ciro Só brigamos Duas vezes hoje Só Hoje foi só duas Então tá bom Todo dia a gente Briga bastante Aí olha que eu apelo Mais aqui Ele vai lá Pega um cafezinho Põe aqui Ele é sedutor O Ciro O Ciro não pode Atrazer Entrevistado bonito Aqui Que o Ciro Ele começa a fazer Poesia Fica absorto Absorto Né Ele desanda Ele mexe com o imaginário Dele Ô Ciro Vamos sair do app Pra gente falar Bobagem A gente fala Aqui em off Pessoal Meio dia tem Vamos agora Lá para Rádio Clube do Vale Não sei se vai 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 Rádio Clube do Vale Depois ele vai ligar Pra você E depois Meio dia tem Imprensa Esportiva Com JB E o professor Márcio Oliveira Tá ok Bom No próximo sábado Não perca Às 11 da manhã O povo no rádio Cantante Tá bom Tchau Superjornal Superjornal Oferecimento Da Cooperativa De Laticínios De São José Dos Campos E Cicobi Crescem Cooperativa De Crédito Nós somos A Rádio E TV Imprensa Uma emissora 100% digital 100% digital Música Entretenimento E informação Com credibilidade Direção Geral Do jornalista Ferreira Leite Música 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 Música